Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a mais um Estrela Bete, oferecimento... Não, nada a ver, é que eu estou com o negócio de Estrela Bete na cabeça, o Estrela Bete está a milhão. Queria aproveitar, agradecer muito a presença do mestre, mestre muito obrigado, hoje muito especial, eu sempre falo isso que é muito especial, mas hoje é muito especial. Ele falou 19 vezes isso, eu sempre escutei, 19 vezes Camilo, 19 convidados, eu sempre me lembro de introdução, e também aproveitar que o nosso gerentão, mais conhecido como gerentão, está sendo conhecido nas ruas, em todas, pelo Brasil, que a galera reconhece ele mesmo, é assim, ai cadê o gerentão, cadê o gerentão? Se não, o primo, ah o primo gerentão, é muito legal. E também agradecer ao Ian também, que está com a gente aqui, desde o começo, o nosso conhecido como 35, é piadinha interna, 65 ou 35? É imerso, a gente acabou de lançar essa, não te cuida não, senão já vai para 30. Se deixar, se deixar, já vai para 30. Então, a corda meio virada, vai para 30. Eu apresento o Camilo como 5, seja bem-vindo 5. 5. Como? Imagina, fica só no número, né? Bom, queria agradecer muito o mestre, o mestre está passando as férias aqui no Brasil, o mestre veio fazer o... Eu vim para cá agora, a gente vai estar inaugurando uma academia lá em Brasília, no dia 26 de... Dia 25 de novembro, a gente vai estar inaugurando a nossa primeira Kings no Brasil. Estou muito feliz, né campeão? A gente começou isso aí, a Kings está fazendo esse ano 14 anos, e os Estados Unidos, né? 14 anos nos Estados Unidos. Começou isso aí em 2008, quando a gente embarcou lá. Desembarcou na Califórnia, e hoje é uma das maiores academias do mundo, com vários campeões, sabe? A gente está trazendo, voltando para o Brasil, para devolver um pouco do que o Brasil nos deu nos Estados Unidos. Muito feliz. Como que vai ser isso, mestre? Tu vai mandar as aulas? Como que funciona essa ligação assim? Tu manda, tipo, todas as academias vão ter as mesmas aulas? Como que está esse formato? Segue exatamente o plano de franquia. A mesma aula que os atletas, que os alunos vão estar tendo nos Estados Unidos, vão estar tendo aqui no Brasil. Que massa. É o mesmo esquema de treinamento. A única diferença é que eu não vou estar aqui todos os dias, mas estarei aqui presente no Brasil. Muito feliz. Esse é um dos motivos que a gente está voltando para o Brasil. Não voltando, é indefinitivo. Mas trazendo a escola para o Brasil é um grande sonho nosso, desde sempre. E conseguir fazer isso agora está sendo uma realização muito grande. Hoje nós já estamos com sete academias, né? Que rápido que foi, né? Quatro nos Estados Unidos e três. Quatro nos Estados Unidos. Quatro nos Estados Unidos e três vendidas aqui. Quais são os lugares lá? Huntington Beach, Anaheim, El Passo e agora a gente está inaugurando em janeiro em Austin, Texas. Duas na Texas e duas na Califórnia. A gente fechou em West Hollywood. A gente fechou lá quando deu a pandemia. Infelizmente teve que fechar, mas grandes centros foram abertos agora aqui no Brasil. Estou muito feliz realmente. Mas o que expandia a marca é você poder devolver um pouco daquilo que a arte marcial te deu. Tudo que eu tenho, graças a Deus, veio da arte marcial. Meus amigos, minha família. Conheci minha esposa dentro da luta. Meus melhores amigos. Aquela conversa da luta que a luta trouxe para a minha vida. Eu posso agora dividir para o mundo. Então tudo que eu aprendi dentro da luta, eu estou podendo passar agora de uma forma educativa. Onde quem vai na academia não precisa ser só um lutador. Nós não queremos só formar lutadores ali dentro. Nós queremos formar pessoas que queiram aprender a arte marcial. Que hoje que eu falo que a grande diferença do MMA... O MMA tem uma diferença muito grande do MMA para a arte marcial. E o que a gente vê na academia é a arte marcial. Então as pessoas que vão treinar na Kings MMA, elas não precisam ser lutadores. Elas não precisam. Ah, eu vou estar lá, vou ter que tomar soco na cara, tomar chute na cara. Toma se você quiser. Mas você vai estar aprendendo a mesma técnica que formou um Fabrício Berdão, campeão do UFC. O Rafael dos Anjos, campeão do UFC. Uma Cris Bore. Pessoas que passaram por ali. Nossa, vai lá a lista tudo aí. Eu vou ficar até amanhã falando da lista. Até amanhã. Mas acho que o sentido da academia é muito mais do que expandir a marca. É dividir os conhecimentos e dali saber quantas vidas a academia já salvou. Eu não consigo ver minha vida longe da academia também. Eu não consigo me ver. O que seria da minha vida sem arte marcial? Eu não consigo me ver. Então desde os 11 anos eu já sabia o que eu queria. E hoje estou podendo dividir minha paixão com o mundo. Mestre, antes a gente vai falar um pouquinho que é bem importante dos patrocinadores. Mas eu quero avisar a galera antes que... Imagina a satisfação do Ian, tu que está entrando na luta agora. Está treinando todos os dias. Está muito bem o Ian. Melhorou muito treinando com o Rangel. Mas ter a satisfação, né? O Camilo, tu imagina de toda a vida treinando. Já teve a satisfação de treinar o Vanderlei. Todos os lutadores que tu possa imaginar, o Mestre já treinou. E todos são fachapresos do Mestre. Mas o ápice de um treinador como o Mestre, treinar o Mike Tyson, entendeu? Então a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes é uma chamadinha. É uma chamadinha para ficar com a gente até o final. É, mano. É uma chamada. É um profissional diferente, né? É um oito anos de comentarista. E aí eu queria que ele chamasse o Ian. Faz a parte dos patrocinadores que sabem. É muito importante, né, Mestre? Cara, então, a gente está aí, vocês já viram, com a Estrela Bet. O que é isso? Vai chorar porque eu não toque. Então, toca no Mestre. Estrela Bet, Estrela Bet. Não faz assim. Dá para ver, Ricardo? Dá para ver, Ricardo? Estrela Bet. Galera, Estrela Bet. Eu nem quero. Galera, Estrela Bet é um site de apostas muito confiável. A gente recebeu várias propostas já para estar dando a credibilidade que a imagem que o Fabrício traz para uma empresa desse segmento. E, realmente, o profissionalismo deles é impressionante. Então, a forma com que eles conduzem toda a negociação, a forma com que eles tratam os clientes deles também é totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mercado. E, no nosso podcast, eles entregam um bônus, tá? Que é o bônus VAICAVALO. Você entra lá no site. Se vocês forem no Instagram do Fabrício, também vocês vão conseguir ver como que faz toda a questão de depósito, de criar a conta e tudo mais. É 100% confiável. Então, até R$100,00, se vocês depositarem com o cupom VAICAVALO, eles dobram esse valor. Então, se você deposita R$100,00, você tem R$200,00 para fazer as suas apostas, tá? Então, deixo esse agradecimento aí à Estrela Bet, que é o nosso patrocinador oficial. E entra pelo meu Insta, tá? No meu Insta, lá na Bill, vai ter lá o link para entrar, para te cadastrar. E, uma vez cadastrado, vai poder jogar lá e dar o seu palpite, apostar, fazer o que quiser. Vai ser bem legal. E, também, é importante, né? Mas o mestre sabe aqui, a gente está há muitos anos juntos. E é importante acreditar, Camilo. Se a gente não acredita no negócio, você não fala igual. Não é igual. Não vai sair. A pessoa vê que você não está falando a verdade. Como a gente, como o Ia falou, realmente teve várias mesmo. E a gente teve que escolher a D do menos. Não, uma nessa aqui que eu levo fé. Pelas negociações, a gente pode observar, na maneira de falar, na maneira de tu ver. As outras pessoas e times que eles patrocinam também. Então, a Estrela Bet patrocina o Internacional do Rio Grande do Sul. A Estrela Bet patrocina o Casemiro, que é um cara que está em alta de um jeito. Assim, está fazendo a Copa do Mundo. Está fazendo... Nossa, ele está muito em alta. Então, isso dá muita credibilidade, muita confiança também. Porque eu sempre falo, né? A gente não é o vendedor do produto, né? Ah, isso é verdade. Na hora de negociar, o... Ah, se ele vender... Não, não, não. Verdun não é vendedor. Exato. A gente gera credibilidade para a marca. Então, a pessoa que vem e confia no Verdun, ele vai confiar na marca que ele está falando. Então, eu vou te dar um depoimento do campeão. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, no período que a gente estava tendo um período de luta, que tinha uma luta importante, várias marcas chegavam para patrocinar o campeão, que é normal. Quando você é campeão, assim, num patamar que ele chegou, as marcas chegam, ó, quero te patrocinar e tal. E era um material bom. Era um material bom, luvas, assim... Luvas de primeiro mundo, ele, puta, mas essa marca aqui não vai rolar, né? Tape. Não, por que você botando tape? Ele falou, putz... Porque eu já vi coisas do jeito que eles agem, assim, que não é muito legal. Não quero vincular meu nome com esses caras, assim, a marca é boa, mas eu não quero dizer que eu estou aqui, eu prefiro botar um tape em cima. Se você vê os antigos vídeos nossos, de equipamento, tudo com tape. Tudo com tape. E não era questão de dinheiro, de nada. Era questão de não querer vincular a marca dele com aquele segmento, que você vê que aquele segmento... Até no UFC ele fez isso, né? Botou o tape. Botou o tape. Mas deixa para depois a gente falar sobre isso. Resumindo, a estrela Bet acertou, né? Acertou a música. E as apostas agora, nos Estados Unidos, começou lá, né? Tanto não só no esporte, mas não só no nosso esporte, mas fora do nosso esporte. Eu acho que o grande momento das apostas é agora. Fez as pessoas entenderem uma coisa que é tão normal hoje. E as pessoas estão ganhando bom dinheiro com isso. Você conhecendo ou não, uns entram por brincadeira e outros entram na vera. E isso é muito legal de ver o que está girando. O nome das pessoas que estão naquele... E a questão da aposta é isso. Quando você coloca, eu quero água, água branca ou água preta? Ok. Vamos entender o que é água branca ou água preta. As pessoas estão entendendo o que elas estão apostando. Então, o que está vinculado à aposta, abre para o quê? Então, vamos conhecer a marca, vamos conhecer quem está apostando em quem, quem está concorrendo e quem vai ganhar. Eu acho que isso, quando entra... E a estrela está fazendo muito bem com vocês aqui. Elas estão lançando a marca delas num parâmetro aqui que vai ser expandido para o mundo inteiro e as pessoas vão estar conhecendo, através do Verdun, que já é um campeão, como que ele... Por que ele chegou nessa marca e por que essa marca chegou nele? Eu acho que é a representatividade. E é muito legal o Brasil estar hoje com esse negócio da aposta. É muito importante. Acabou de sair o primeiro kit... Não, o kit não. O primeiro bônus. Mestre, acabou de dar um bônus. É um bônus de mil reais. A estrela bate. Muito obrigado. É verdade, vou passar para o pessoal lá. Vamos passar, vamos passar. Passar mil reais. Além da estrela bege também tem a Onyx, né? A Onyx também, em parceria também, já fiz uma parceria lá com o Messi, que me disponibilizou um dos atletas que treina com ele. Faz a... É uma plataforma de NFTs, né? É bem legal. Eles foram a primeira a ir a mercado com as DNFTs, que são NFTs dinâmicas, que evoluem junto com o sucesso do atleta. Então, imagina, tem um NFT do Fabrício, por exemplo, a gente tem do Rafael dos Anjos. E o Rafael, você comprou Poiton, Marreta, enfim, vários atletas nesse primeiro lançamento. Esse atleta, quando você compra a NFT dele, ela vem no level 1 de experiência. E esse atleta vai lutando e essa experiência vai aumentando. Então, você compra esse NFT. Porque hoje você compra uma NFT, você depende de muita coisa para a valorização dela no mercado, certo? Então, além de todas essas coisas que dependem, ela te ajuda nisso, porque o Rafael vai lá, faz uma luta, ele ganha essa luta, ele passa do level 1 para o level 2. O melhor exemplo agora é o Poiton. O Poiton, por exemplo. O Poiton era atleta da Onyc e acabou de ganhar o título, imagina, deu... Então, ganha muita experiência, vai valorizando para as pessoas também comercializarem por fora e também fazer um... negociar e fazer dinheiro. E a PCIS, que é o nosso patrocinador desde o início, que entregou esse estúdio maravilhoso aqui para a gente, essa cadeira, microfone, fone. Está muito legal. Então, agradecer lá ao Luciano, Matheus, a PCIS, que, cara, sem palavras para eles, tudo que a gente precisa, eles na mesma hora fazem acontecer. É lá em Maringá, mestre. Maringá, sim. É, o Derso, o Derso é a fábrica, e dentro do Derso tem várias marcas, né? Norte do Paraná. É, é. Coisa boa. O Shogun foi lá também. O Shogun já foi lá também, já fez a parceria. A área do Shogun. É, a área do Shogun. Primeira vez que eu fui para lá. Maringá? Maringá, sim. Muito bom, é muito parecido com Curitiba. Bem parecido com Curitiba. Enfim, esses são nossos patrocinadores e bora trocar ideia aí com o mestre. Eu vou dar essa honra ao meu gerentão, para quem não conhece, Camila. Camilão. Vai ser a primeira pergunta, vai ser a tua para o mestre, quero ver. Que honra. Agora me pegou desprevenido. É, mas é, mas aqui é assim que é bom. Aqui é assim que é bom. Mas eu fiquei escutando o mestre falar um pouco agora e fiquei curioso de saber, mestre, como é que foi o teu início assim na luta? Iniciou lá em Curitiba, daí quando é que veio a ideia de tu ir para os Estados Unidos, te mudar, levar essa marca aí que virou referência mundial aí. Comecei a treinar com 11 anos em Curitiba. Comecei a treinar taekwondo lá em Curitiba, com o meu vizinho. De abrir a janela ali. Como é que está o som, desculpa, Ricardo, como é que está o som? Está na boa? É, vamos lá. Na próxima vez põe o fone aí, tu sabe. Tá bom, desculpa. Tá bom, desculpa, né? Tá bom, desculpa, né? Tá bom, desculpa. Tá bom, desculpa, tá bom. Pode ter que rolar mais um 420. E um dia abri a janela, vi meu professor de dobo, né, que é o kimono coreano, fazendo para um 100. Falei, caramba, poxa. Olha que legal aquilo ali, ele fazendo movimentação. Falei, quero fazer aquilo ali, já era fã do Bruce Lee, fã da minha época, né? Como assim, abriu a janela mesmo, não entendi. Abriu a janela de casa, abriu a janela de casa, olho para o lado, meu vizinho, fazendo taekwondo, falei, caramba, olha o que o cara está fazendo, com a perninha, fã, fã, fã. Falei, mãe, 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 cheguei na mãe, mãe, quero treinar, quero treinar, quero treinar há 11 anos. Daí ela, pô, mas como, menino, minha mãe era funcionária pública, né, professora de faculdade federal, funcionária pública. Daí eu fui na porta do professor e, pá, vontade, né? Você vê aquela batida na porta, mudou a minha vida. Ele falou, vai treinar comigo, lá na minha academia, deu o endereço, Pedro Ivo, nunca mais do colégio que eu estudava. E comecei a treinar, estou aqui até hoje, foi a melhor coisa que eu fiz, fiquei até os 13 anos treinando taekwondo, fui para a chutebox, que mudou a minha vida, né? A chutebox tinha quantos anos? A chutebox, quando eu fui para lá, a chutebox deveria ter uns 10 anos. Eu cheguei na chutebox em 87, cheguei na chutebox em 87, acho que ela foi criada em 1977. Foi o mestrão que... O mestre de mar, o mestre de mar, é. Desde o começo. Desde o começo. Então, eu comecei a treinar, na verdade, com o Edmar, que era o que dava aula no chutebox nessa época. Treinei com ele há uns 2, 3 anos, o Edmar saiu da academia, eu já tinha uma graduação dentro da academia, então, a partir do momento que o meu professor saiu da academia, eu assumi o lugar dele na academia, como professor e como lutador também. Então, a categoria que era o Edmar, imagina o meu professor, que era o cara que eu olhava, ele sai, o mestre de mar me emancipa dentro da academia, fala, agora você vai ser o professor e você vai disputar na categoria que o teu ex-professor vai disputar. Então, veio dois cargos ali, de professor e de lutador. E eu abracei aquilo ali, até hoje estamos aí. Eu fui três vezes campeão brasileiro de Muay Thai, cinco vezes campeão interestadual, fui campeão do IVC, de vale tudo. Mas acho que a grande formação, isso aí foi uma formação para chegar com o professor. Acho que tudo que eu vivi ali foi a base para poder chegar para os meus alunos hoje e falar, olha, faça assim, porque se você fizer assim, vou fazer um caminho melhor, porque o caminho errado eu já fiz e não deu certo. O fato de você ter lutado, ser professor e já ter lutado, às vezes te abre uma janela que, de repente, quem não lutou não vai poder passar. Então, ansiedade, saber quando o atleta está ansioso, saber quando o atleta quer treinar, saber quando ele não quer treinar, saber o que falar na hora certa. Tem atleta que tem que falar assim, você vai entrar lá, vai matar ou morrer, arrebentar esse cara, vai fazer... Mas tem atleta que se você falar assim, vai quebrar o cara. Então, você não pode falar da mesma forma com todos os atletas, isso a luta ensinou. Se eu fosse um... Eu não sou... O que você fala? Eu não sou um treinador, eu sou um professor de artes marciais. Eu não sou um treinador, eu sou um professor de artes marciais. Eu não ensino MMA, eu ensino artes marciais. E artes marciais está muito acima do MMA. A maioria das pessoas, hoje, elas entram... A geração mais nova, né? Entra treinando MMA. Mas o que a gente ensina, na verdade, é arte marcial. Onde tem a disciplina, tem o mais graduado, tem o que chegou antes na academia. É aquele que chega e faz saudação para todo mundo. Todo mundo tem que chegar no tatame, cumprimentar todo mundo. E nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, né, campeão? Infelizmente, as pessoas não veem tanto assim, mas a nossa posição como professor está aí para ensinar. Aqui é da Old School, né, Marcinho? Old School. Mas não em todos os aspectos, né? Porque às vezes o cara pode dizer que é da Old School, assim, e o cara fica com aquele pensamento antigo, né? Que hoje em dia tem que evoluir também, né, Marcinho? Essa parte do... Com certeza. Porque às vezes o cara fica lá atrás, com, ah, sou Old School, Old School, mas tem aquela um pouquinho... É demais Old School, né? O que tu acha que tem que adaptar nesse tempo de antes e para hoje? Eu acho que o respeito tem que sempre ter, né, Marcinho? Mas hoje em dia as pessoas treinam e falta muito respeito. Quando vê um Corno McGregor, alguém falando, o Tchau Sonia falando, faltando respeito, ou... Às vezes, né, eu acho demais, né? Cada um tem o seu estilo, né, Marcinho? Eu já tentei também, eu também não sei se tu não vai lembrar, mas teve uma época que eu tentei fazer também uma coisa que não era eu. Eu não estava me sentindo bem, mas eu queria fazer para promover, mas não estava sendo eu. Então, fui lá e perdi a luta, né? Perdi a luta para aprender, falar, ó, não é o teu estilo, não. Não faz assim que não vai ser legal. Então, o que tu acha que hoje mudou muito, mas que das antigas agora até hoje, assim, tu acha que está muito moderno? Qualquer um quer ser lutador, como é que tu acha isso? Eu acho que está, infelizmente, por um lado, a mídia social atrapalhou bastante isso, né? Então, as pessoas acham que elas podem hoje já começar a treinar, antes de aprender a dar um soco, fazer um rolamento, achar que já pode desafiar uma luta que nem existe. Então, já começa a vestir aquela personalidade e começar a falar e, às vezes, isso vai atrapalhar um pouquinho. Quando você fala do old school, o que é legal do old school? O respeito, sabe? O respeito que a gente aprende a ter pelos erros que nós tivemos. Muita coisa que eu falo hoje na academia são erros que eu cometi no passado, como atleta, como aluno. A gente sempre vai ser aluno. Eu tenho meu mestre até hoje, mestre Udmar, que é meu professor, meu mestre, enfim. Vai ser para sempre isso. Então, eu vou ser aluno para sempre. Dentro dos alunos que eu tenho, o que eu passo para eles são os erros que eu tive no passado. Então, não vira o rosto quando você entra na luta. Por quê? Porque eu virei no passado e isso não foi bom. É muito fácil falar para você que está fazendo uma coisa errada, mas eu te falo o que você está fazendo errado com base no que eu errei. Então, aí já tira o peso de você. Não estou te julgando. Eu estou te passando o que eu fiz errado no passado. Então, não faz. Isso é o old school. Essa modernidade hoje é muito assim. Você está fazendo errado o professor, o coach, os coaches aí. Você está fazendo errado. Você perdeu porque você fez e não escutou aquilo que eu te fiz. Eu já sou de uma geração. Nós perdemos porque nós não fizemos isso. Nós. Então, acho que esse sentimento do nós deixou o atleta mais protegido. porque ele não está lutando sozinho. Não está me pagando para ir lá. Negócio assim, vou te pagar para fazer um camp. Eu conto muito isso na academia. Ah, eu conto seu para dizer já, claro. Eu quero te pagar para fazer um camp, mas não é assim. Quero te pagar para fazer um camp. Tem uma história do cara chegar na academia, se as pessoas vão gostar ou não. O Fabrício recebeu todo mundo lá na academia. Teve uns que a gente falava assim, o que você acha? Esse cara não tem boa energia. Não, mas ele me via na minha. O que você acha? Não. Ou os que dizem, pô, vai dar problema. Até um, ele falou para mim, pô, esse cara vai te dar problema um dia. E as vezes que ele falou, os caras não eram problema. E não é por mal. É que as pessoas que chegam na academia, elas têm que estar ali para servir à academia. Por favor, entenda o que eu ia falar. Não é sobre a pessoa. É sobre o que ela pode fazer pelas pessoas que vão estar lhe ajudando. Eu tenho atletas lá que são muito bons, mas eles têm que ajudar os outros que vão estar lá. Porque se eles não ajudarem, quando eles estiverem em camp, essas pessoas não vão estar lá. E o dinheiro não paga isso. O cara chega e não tem o dinheiro para pagar, para quem quiser botar minha equipe aqui, e ficar muito vago. Quando você paga para ter uma equipe ao seu redor, às vezes, é uma coisa sem sentimento. Entra no old school. Old school não, meu mestre ensinava. Quando a gente tem que andar, anda todo mundo junto. Todo time junto. Time da chutebox. Ah, isso é legal de falar isso aí, mestre. O Japão, na época do Japão. Foi o primeiro time, nosso time na chutebox na época do Japão. Fiz 52 vezes para o Japão. 50 vezes. Mestre, você está falando isso agora, a gente. Está falando isso justamente agora. Acho que eu não passei a ponte 52 vezes. Lembra da Varen, né? Eu não gosto de passar na ponte. Da Varen, lembra da Varen? O mestre tinha um milhão? Um milhão e pouquinho de milhares. Um milhão de milhas. Imagina o mestre com um milhão de milhas hoje. Comprar um avião, né? Comprar um avião. Era meu. O avião do Drake. Do Drake. Daí, nesse processo, o mestre falava assim, tem que ser um time fechado. Essa é uma mentalidade do old school muito a fuder. O mestre foi um mestrão, mestrão, mestrão. Porque o mestre sabia que com o time fechado não entra bactéria. O time fechado. Na rua, não. Vamos ficar em casa. Ou se sair, sai com máscara. Porque você sabe que se um fosse afetar, ele ia afetar todo mundo. E esse é o grande conselho. É para qualquer empresa. E viaja. Qualquer empresa, qualquer negócio. Se você bota uma sementinha, essa sementinha pode apodrecer uma grande implantação. Então, isso a gente aprendeu. E esse senso de você falar, esse cara vai me incomodar. Esse cara vai me incomodar. Esse cara vai me incomodar. E às vezes você tem isso. Você pega, putz, esse cara vai me incomodar. Foi um grande atleta. Chegou lá para treinar esses dias o menino da Bahia. Vamos falar o nome dele. Menino da Bahia. Foi lá treinar. Primeira aula do moleque. Eu vi que ele era muito falante. Então, ele começava a falar. Grandão, guri assim. Me dizia, pô, faz aí, pô. Tocava os caras assim. E os caras, tipo, pô, o que que é que os caras, pô? Chegou agora, já que muito falante. No meio do treino mesmo. No meio do treino, assim. Tipo, a gente pode fazer mais forte e tal. E os caras, tipo, pô. A galera não conversa, olha lá. Os caras fazem o treino forte. Do jeito que tem que ser, não tem conversa. Conversa depois. Depois conversa, é. Depois conversa, porque você errou ali naquela hora. Porque se você começa a conversar no treino forte, dá de desafio. Está até no manual, né? No manual, claro, está no manual. Página 2, né? Página 2, versículo 7. Está lá. Não conversarás. Não conversarás. E é assim que tem que ser. Então, eu acho que esse sentido, o old school, tem que ser baseado no respeito, no sentir. Foda-se, cara, me incomodar. Chega o menino depois do treino e fala, olha, acho que vamos nos preparar um pouquinho melhor. Eu não quero que a galera te machuque aqui também. Eu não quero criar climão. Enfim, a gente sente isso. Uma fala, né, sobre o negócio que, o negócio de sair junto, as pessoas não sabem disso. O mestrão Rudimar, ele mandava todo mundo sair. Vamos, eu vou ali comprar uma água. Não, vai todo mundo junto. Vai comprar uma água lá embaixo. Todo mundo junto. Ah, eu vou não sei o que, ficar no banheiro, todo mundo fica na porta no banheiro. Lá de fora, ficava muito esperando. O cara nunca pegar uma energia ruim. Não podia dizer, não podia começar. Se não, eu vou tomar um café, ele já volto. Todo mundo junto. Ah, vai pegar o elevador. Todo mundo junto. Isso fez uma diferença. Ele criou um senso de unidade dentro do time. que, por exemplo, eu não estou mais na chutebox, mas eu falo, costumo falo, não sou mais na chutebox, mas a chutebox está dentro de mim. Eu saí da chutebox, mas a chutebox não saiu dentro de mim. Porque esse foi o respeito que eu aprendi como um old school, de que você tem que respeitar e você nunca pode querer passar a ponte e querer que a ponte caia. Você nunca vai saber se vai precisar voltar um dia. Isso é a vida. Então, tudo que o meu mestre me ensinou, tudo que a gente conversa, eu tento levar para a minha vida e dizendo. Muitas vezes eu falo, puto, meu mestre tinha razão. Pá, o mestre tinha razão. E nem a mãe, a mãe, a mãe tinha razão. A mãe tinha razão, a mãe tinha razão. A mãe tinha razão e o puto, o mestre tinha razão nesse sentido. Isso é o bom da vida, a arte marcial. Mas quando você está preparado para o tom, é uma coisa. Quando você não está preparado, mas a maioria das vezes que eu vi que ia ter uma situação que ia tomar uma queda, eu contra-golpeava antes, que foi o mais importante. Para aprender que todo dia você tem que estar com a mente aberta. Para estar aprendendo. Se você coloca no meu cabelo, eu sou mestre, eu sei tudo. Não, não, não. Está ruim. Está ruim. Mestre é aquele que caiu muito mais vezes do que um aluno tentou, um faixa branca tentou. Chegamos nos Estados Unidos para treinar. O Verdun foi o meu primeiro grande aluno para ir para lá. Depois veio o Bettega, veio o Marlon, foi a Cris Bore. Quando a gente foi para os Estados Unidos, foi essa leva para lá. Então, a minha preocupação quando a gente chegou lá era o Verdun o quê? O Verdun estava ficando bom na porrada em pé, o Jiu-Jitsu, Deus o Deus. Mas a gente precisava achar esse meio termo, que era o Wrestling. Então, a gente chegou nos Estados Unidos e falou, campeão, nós temos que treinar o Wrestling. A gente está aqui agora. O que quer fazer? Vamos treinar o Wrestling. A gente viajava. Era uma hora e vinte. Lá para o Carlsbad, que é a Bette San Diego. A gente conheceu o... Coach Ryan. O Ryan, o Coach Ryan. O Daniel. O Daniel Cormier. King Moore. O King Moore. A gente conheceu tudo lá. Esse foi um dos motivos de ir para os Estados Unidos, mestre? Foi. Foi. Em 2007, nós decidimos que nós abriríamos uma chutebox nos Estados Unidos. Em 2007. Tínhamos um parceiro grande em Curitiba que queria. Daí, vamos lá. Estava, cresceu. Falei, vai ser legal. Cheguei o mestre de mar. Puta, mestrão. Quero ir até o mestre. Falei, putz, será? Porque eu era o treinador principal aqui no Brasil. Mas eu vi os Estados Unidos. Ia ser uma grande coisa para a chutebox naquela época porque o mercado estava indo para lá. O mercado estava muito forte nos Estados Unidos. O Pride já estava acabando. Em 2007. O Pride acabou em 2007, na verdade. E para onde nós vamos agora? Os Estados Unidos. Então, criou essa ideia de fazer uma chutebox nos Estados Unidos. Eu falei, não, assuma essa academia. O mestre é um meio assim, mas tudo bem, vai. E naquela, fazer um vender, um vender. Pô, vendi tudo. Na época, vendi tudo. De apartamento, carro, uma parte da academia. Falei, não, putz, isso aqui vai ser o investimento da vida. Vamos, vamos. O cara que ia ser o parceiro. Mudei de ideia. E eu, pá. Vendi tudo, vendi tudo. Mas eu já estava com o negócio na cabeça. Falei, eu vou, eu vou, eu vou. E eu acho que foi a maior tese que eu tinha na minha vida. Cheguei lá em 2008. Em 2007 foi o planejamento. E em março de 2008 mudei para lá. Então vai fazer 15 anos agora. Eu recente já chego na chutebox. E o Fabrício tinha 6 chegar na chutebox. Daí eu já fui para os Estados Unidos. Ele continuou treinando lá. Daí em 2007 o Fabrício começou a treinar na chutebox com a gente. Depois de muitos anos, mas não há nada a ver com a minha presença. Eu cheguei e tu foi embora. Eu precisava sair, Fabrício. Imagina. Vou abrir o coração, Fabrício. Pode sair. Depois de 16 anos ele me conta a verdade. Na verdade, quando tu chegou. Acho que não foi uma, entendeu? Não bateu. Mas eu não contente, eu fui atrás. Estou chegando aí, estou chegando aí. Ele não acreditou quando eu falei. Não, é, sou insistente. Estou chegando. Estou chegando, eu fiquei muito feliz, cara. Depois foi uma grande coisa. Aí montamos que a gente chegou aí hoje e montou essa grande escola. Mas é legal de falar porque o negócio da... A gente treinava... O Camilo era uma academia e tu não tem noção da academia. A academia era... 6 pessoas lotavam a academia. Estava lotado. 6 pessoas. Era 3. Quando a gente fazia os sparrows, quando fazia uma luta era... Imagina, dupla, dupla, dupla. Acabou. Era o espaço que a gente tinha. Não tinha outro espaço. Tem os vídeos dessa academia? Tenho. Tem algum vídeozinho pra te botar? Tenho. Eu acho que não... É, eu posso tentar te mandar, mas é muito antigo. Tem ele pegando a faixa preta. Tem esse vídeo. Esse a gente botou até na palestra. É, botando, pegando a preta, né? Isso, né? Enfim. Essa foi a nossa academia, a nossa chegada ali na humildade. Mas já pensando como a gente poderia fazer. Vendi tudo, fui pra lá. Acreditei naquele sonho. Muitas pessoas falavam assim, não, ele vai voltar. Postaram aqui em Curitiba. Que é o mais normal, né? Pessoas apostaram. Quer apostar quanto que ele vai voltar? Eu, cara, depois com o tempo, falei, cara, os caras me chamarem de amigo, de mestre, hoje estão... Ah, vai voltar. Vai dar na trave, vai voltar. Todo momento que eu tive nos Estados Unidos, eu nunca pensei na volta. Porque eu acreditava que aquilo era um plano muito bom pra mim, um plano de Deus. E foi um plano de Deus. Porque nada aconteceu por acaso. Cheguei, montei uma academia, campeão veio na sequência. Começamos o trabalho, eu, o Verdun, mais uns 4, 5 ali. E chegou, antes chegou por causa da... O Verdun chegou, tinha acabado de sair do UFC. Eu cheguei lá, fui ter que montar uma estrutura aqui. Tinha saído da chutebox. Fui ter que montar uma estrutura aqui agora. Então é eu e o Verdun aqui, vamos fazer isso aí, vamos se abraçar, bicho, vamos embora. E foi. Ele ficou nove meses treinando sem ter luta. Nove meses treinando, todo dia. Disciplina de luta, todo dia. De manhã ele tá, vamos treinar. De manhã ele tá, vamos treinar. A luta, vamos tentar lá na frente. Ele vai num evento, ah, vamos ver. Vai num outro evento, ah, vamos ver. O legal é que todos eles dizem, ah, vamos ver, depois eles pedem a benção. É. Todos eles. Daí a gente falava o quê? Ah, vamos ver. Porque essa é a vida. É verdade, teve várias. Claro, porque às vezes as pessoas confundem, Mestre, que quando tu chega nos Estados Unidos, tu já tá grandão. Não é bem assim. Tem que correr atrás também. Porque as pessoas confundem. Ah, onde é que tu mora? Moro em Los Angeles. Ah, não acredito. Não, não é bem assim. E ter essa opção de voltar ao Brasil depois porque tu quer voltar, é diferente de voltar porque tu necessita voltar, porque não deu certo. Como vários lá, né? As pessoas chegam nos Estados Unidos, que a gente viu na academia, muitos grandes atletas chegaram ali, mas não tinham aquela... O que que vai ser? Ok, que se tem dinheiro, tem um pouquinho do teu visto. Ah, visto turismo. Mas, meu amigo, você quer morar com os Estados Unidos, não tem nem visto de trabalho, rapaz. Os caras venderem tudo, irem pra lá e não tem nenhum visto pra continuar seis meses. Negado. E agora? Mas, cara, você não viu isso antes de vir? E muitos fazem essa loucura. Muitos vendem tudo. Tu recebe quantas propostas tem com os caras? Meu Deus do céu. Aí os caras falam assim, ah, você pode me ajudar com o visto? Eu falo, meu amigo, não é assim que a vida toca. Pessoas que eu nunca vi na vida, ah, mas me ajudam com o visto que você é um grande lutador. Eu falo, olha, como você tem mais de mil que me mandam exatamente essa mesma mensagem todo dia, que querem vir pra cá. E é uma responsabilidade quando você tem uma dueta lá. E essa ajuda com o visto seria, tipo, uma carta de intenção, normalmente? Muitos querem que eu assine o visto. Assine o visto. Assine o visto. O que dá pra assinar, você consegue assinar. Aí é cem mil. Não é assim. Tá vendo a escola? A escola. Não é assim. Só sai, só sai. Tu tem o preço. Não é assim. Tu tem o preço. Não é preciso assinar. É muito complicado. Se tem a responsabilidade de uma pessoa. Eu não convido ninguém pra ir pra academia. Todo mundo que tá na minha academia, tá lá porque quer. Eu costumo falar, não tenho contrato com atleta. Pô, você tá louco, Rafael? Mas por que eu vou ter um contrato com uma pessoa? Não tem. Casamento não te segura por um certidão? Um negócio vai te segurar? Não vai me dar uma segurança pra mim ter um contrato com atleta? Porque eu dou aula de artes marciais. Eu não dou aula de MMA. Eu não posso ter um contrato com uma pessoa quando eu não tô num clima bom com ela. Ela não tá com um bom clima comigo. Como é que eu vou ter um papel segurando a gente? Ok, agora a gente tem que quebrar o contrato aqui. Porque não, não, não. Segue a tua, siga a minha e tá tudo bem. Sabe, e sempre foi assim. Certo ou errado tá dando certo até hoje. Nós estamos com várias escolas no mundo inteiro, graças a Deus. Crescendo no mundo inteiro. Filiais, atletas no nome, todas as posições. Eu acho que a filosofia da Aito Marcial não está vinculada a papel e a dinheiro. E sim a fidelidade do professor querer dar o melhor e o aluno querer receber o melhor e se apresentar da melhor forma possível. Acho que esse é o primeiro parâmetro pro sucesso. A conexão professor é o mundo. E graças a Deus tive esse campeão aqui. Batalou, né? Deus o lê. Vocês são a melhor alegria. E vamos fazer a primeira agora, vamos fazer a primeira, né? Depois a gente... Eu tenho orgulho de dizer que a gente construiu junto a Kings, né? É verdade. Tijolo do tijolo. Quando eu cheguei lá, a gente estava na chutebox ainda. Depois a gente resolveu mudar o Messi com... Até os caras falaram que imitou. Cadê o... Cadê o... Já parece a estrela do chutebox. Não, é da Kings ali. Aqui, até 30%. Ficou muito lendo o símbolo. O símbolo da Verdun pro Vinicius ainda. O cara fez lá uma sequia. Quando viu, não tinha dado conta do Messi aí, Verdun. Como é que era? Qual é sócio? Qual é que é sócio? Da onde? Da marca? É. A marca é a Kings, ele tem o meu... Nossa! É nossa! Tijolo pro tijolo. Tijolo pro tijolo. A Verdun começou a ser, mas era só eu e o Verdun, Camilo. Você chegou depois. Daí... Bom, só aproveitando, então, vou agradecer aí o convite. A honra de estar aí com o mestre, esses minutinhos aí. Prazer aí poder ouvir um pouco. Vou escutar o resto depois em casa. Valeu? Tem que trabalhar, Camilo? Tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Vem, Camilo. Vem, Camilo. A contagem desse tal. Parabéns aí pelo... Nem me viu. Ah, tamo lá, tamo lá. Tamo lá, valeu, Camilo. Valeu, Camilo. Valeu, obrigado pelo partido. E o áudio, áudio que eu mandei hoje. Áudiozinho? Áudiozinho? O que que tu mandou áudiozinho? Foi pra ti, meu. Foi pra ti. Ah, é? Não, depois a gente fala. E as pessoas pensam assim, poxa, isso que ele falou, né? O Verdun falou. Pô, que legal ver o Verdun ali, poxa, campeão do UFC, campeão da Buda, campeão mundial de jiu-jitsu, ver ele na televisão, né? Mas ninguém viu por trás das cenas ali, os bastidores, né? Assim, a gente tomou os nãos que nós tomamos ali, né? E vários. E pá, e doía aquele não. Você ia naquela, assim, não, o cara ia me dar um sim, tomava um não. Você fala, mas caramba, tô fazendo tudo certo. Eu acho que a grande lição... Sapinho, vários sapinhos, né? O sapinho que mais tinha na boca. Meu Deus do céu. O antigo Lio Sapo, velho. Jesus amado, muito. Mas também, se a gente tivesse explodido, acho que tudo foi bom. O nível de consciência que a gente criou, que nós criamos quando aconteceu essas... Vai te preparando, né? Acho que cada luta, vitória ou derrota, é resultado de uma sequência de coisas que vem vindo assim. Ninguém vai sair quem vai ganhar ou vai perder. Mas tanto na construção da vitória ou da derrota, é um conjunto de coisas que vai recarretar aquilo ali. Então, nesse conjunto de coisas, 14 anos nos Estados Unidos, só posso te agregar. O que é agradecer a Deus e dizer que tudo que foi agregado, de bom ou ruim, é o resultado de sucesso desses 14 anos da Kings. Bárbara, louco. E quantos main eventos a gente já fez, mas vários, né? Meu Deus do céu, olha, não foram poucos. Na verdade, numa época da tua vida, ali você só lutava ou era principal... Ou era meio evento ou era principal. Sabe, quando nós saímos do Strike Force, o Verdun saiu do Strike Force quebrando todo mundo. O Verdun, o Pedro Pezão, quando o Mike Kyle, poxa, fez um estrago ali grande, ele voltou assim super bem, magrinho, uma época, na primeira luta dele, lutou com 105 quilos. 105 quilos. A comissão chegou e falou, puta, Verdun, o único cara que aceitou fazer contigo é o Mike Kyle, que estava difícil de arrumar. Imagina, ele tinha saído do UFC, tinha voltado e ficou difícil de arrumar a luta pra ele dentro do Strike Force, que era o belator de hoje, era o Strike Force. E daí, ó, tem um cara que faz o Mike Kyle, é um pesado, mas tem que bater 105, que ele é um pesado leve. Chegou lá, bateu 105, aí bateu 108. É. O cara bateu mais pesado, mas eram as casinhas que foram boas ter essas casinhas, foi bom a gente ter essas casinhas. E com o Verdun, bater 105 não significa que ele vai subir pra 108 no dia seguinte, né? É, o cara já estava... É, o cara estava mais pesado que ele, vai lá, finalizou o caixa, chamando o guilhotinho foi engraçado aí mesmo, porque o Mike Kyle, eu treinei com ele na Croácia, velho, durante dois meses, o Mirko contratou, quando eu morava na Croácia com o Mirko, o Mirko contratava os lutadores pra treinar com ele, pra ajudar ele. E eu morei, o cara morou junto no apartamento que eu morava, o Mike Kyle. E aí quando eu vi o cara, foi engraçado, quando eu vi o cara assim, eu falava do Mike Kyle, eu falei, pô, tá louco pra lutar, lembra? Tá louco pra lutar, a primeira luta depois de um ano e pouco, quase, sem lutar. Eu quero não, é qualquer um, tu lembra do Mike Kyle? Eu falei assim, claro, bota ele mesmo, bota ele mesmo. Quando chegou, eu vi ele um dia antes da pesagem, alguma coisinha, e eu vi ele no lobby do hotel, lá, e aí, como é que tá? Pô, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei, o que tá fazendo aí, rapaz? E ele me olhou assim, fez assim, eu vou lutar contigo, tá brincando? Não, não, falando sério, a gente vai lutar, eu e tu, falando sério mesmo, e eu não me lembrava do cara, não lembrava do cara. E a sequela, aí a sequela, aí a sequela, vamos lutar amanhã, olha o papo de Mike, como assim, e aí eu lutei com o cara, e pior que eu acredito, cara. Lutão, 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 ele teve que fazer, nós tivemos que fazer esse caminho do Strike Force, ganhar todo mundo, ganhar do Fedor. Eu queria saber desse do Strike Force, porque eu lembro que a proposta era muito ruim, né? Horrível, não, tá. Como é que foi dentro do time, assim? Tinha gente a favor, tinha gente contra, tava todo mundo a favor. Na verdade, decidiu o Verdun, eu, o nosso manager, que na época era o Richard. O Negabete tava já, o Negabete não tava, né? O Negabete acho que não tinha chegado ainda. O Boa Lua, o Boa Lua ali. O Boa Lua. Não entrava com o Cobrinha ainda. Não entrava com o Cobrinha. Não entrava com o Ratinho. Era nós mesmo, era nós mesmo ali, era a gente que decidia na hora de cima, foi horrível. Eu lembro que a gente ensinou isso aí numa manchonete lá da academia, bem na humilde. Eu, o Verdun e o Mênage. A gente olhou o valor, ele, pô, é o que tem pra agora. Vambora, campeão. E começou, pô, deitar um, deitar dois. Pega um aqui, dá um pausa no outro. Pá, pega o Fedor. Pô, pegou o Fedor. Cara, que foi essa luta do Fedor, na verdade, pra eles, foi assim, eles armaram um grande circo, que eu nunca vi aquilo. Onde chegou pra lutar, até a luta, poxa, parecia que tava na Rússia. A gente tava nos Estados Unidos, pô, o estádio inteiro lá, todo mundo, José, São José, no norte da Califórnia, mas o estádio inteiro, camiseta da Affliction, camiseta da Affliction, vermelha, com o símbolo do Fedor na frente, mas cara, tá na Rússia, pô. O Verdun vai lá 69 segundos e, pau, pega o cara, silêncio no processo. Bota as imagens, Ricardo, bota as imagens. Esse merece, esse merece. Bota as imagens que vale a pena. Ó, o Fedor tava no segundo, o Tapinho já tava dentro do, abraçando o Verdun. Tinha pulado, foi engraçado mesmo. Tinha uma estrela no queijo pra entrar, pra nós... Quando eu levantei do chão, quando eu levantei, eu já tava no meio do octágono, já tinha pulado, já. Impressionante. O que a gente sabia. Porque eu acho que a vitória é uma coisa tão maneira, mas o que a gente passa... A vitória não é você ir ali, pegar o cara, bater o cara, finalizar, finalizar, é, finalizar, nocautear ou ganhar por ponto. Mas acho que a vitória, o grande sinônimo da vitória é o que você fez pra chegar a Bálaga. Então quando a gente chegou, daí você lembra, largou tudo no Brasil, chegou com filha pequena, como eu cheguei, sabe, muita humilhação a gente passou aqui, por ser, lá, por ser imigrante, porque não falar a língua deles do jeito que eles queriam, eles olharam pra vocês, tipo, o que você tá falando? Sabe aquela carinha de nojenta, assim, sabe, mas tudo bem, engole, engole com o que vai passar, vai passar. E você passa por isso, chega no final, tem aquele resultado, você cala um estável, você cala uma nação, que foi calada uma nação, você fala assim, a gente sabia que a gente ia fazer isso aqui, porque tudo que foi feito a gente nunca desistiu. As pessoas hoje estão desistindo muito fácil dos seus objetivos. E é muito legal no final, você perder ou ganhar, mas você sabe, puta, eu arrisquei, velho, eu fiz. As pessoas hoje estão morrendo na praia, elas ficam assistindo o sucesso das outras. E julgando, né? Hoje está havendo uma terceirização das suas frustrações. Ou seja, você tenta, mas não consegue, não conseguiu, porque o Ian fez isso pra mim. Não, mas o Ian, não, mas foi o Ian. Eu terceirizo a minha preguiça pra você. Eu terceirizo, não, foi a culpa, foi o... Não, não, não. Olha o que você fez pra chegar, eu vi grandes atletas na minha carreira. Grandes atletas que tinham tudo pra estar, assim, milionários. Caras, assim, talento, assim, Deus do livre. Que morreram na metade da praia porque eles não tiveram a persistência de um X, um Y, que foram lá e fizeram. Mesmo lá em momentos ruins. Qual que é a diferença do atleta pra um cara que luta, um cara que não luta? O cara que luta, ele vai continuar lutando todo dia, porque é a profissão dele. Lutar pra viver. É diferente de lutar fora da academia, a gente luta pra viver. Soco, chute, vai tomar soco, vai tomar chute na academia e viver dessa forma é muito pesado. Mas a partir do momento que você consegue ultrapassar essa fase, você vê, como agora? Você voltou pro Brasil depois de 15 anos nos Estados Unidos. Tudo que esses 15 anos nos Estados Unidos foi esse momento aqui agora. Não tá chegando que é o de paraquedas no Brasil, o que eu vou fazer? Não. Hoje o que tá acontecendo no Brasil é um resultado de um trabalho fora, que não começou nesses 15, começou antes disso. Mas acarretou nisso que tá tendo aqui hoje. E eu acho que a persistência é o grande negócio. Persistiu, chegou. E com ele chegou o quê? A estrela tá aí. É. Sabe, essas marcas, a gente fala assim, tô de marcas, marcas que patrocínio. Com certeza essas marcas que estão patrocinando. Elas não querem vincular a marca com uma pessoa que não lute. Eu não quero vincular meu nome com uma pessoa que não... Como eu, treinador, professor, eu não quero vincular meu nome com uma pessoa que eu sei que vai me dar problema. Por quê? Porque fala muito, faz trash talk, ele fica falando besteira. Mas nenhum dos atletas aqui tem esse estilo, né? Porque a gente não faz, cara. Porque eu chego e falo que não falha isso. Porque o nosso estilo não combina ali. E o cara mesmo que se sente mal, já aconteceu com a gente várias vezes já, o cara chega ali, começa a trabalhar com a gente, vê o nosso clima, tem um clima de amizade, a energia, é impressionante. Se sente mal em fazer dele. Impressionante. O cara pega e se sente mal e vai embora, velho. Larga. Impressionante. O cara fica um pouquinho, ele vê que o negócio tá tudo 100% ali com a gente. Mas eu acho que isso vem muito do brasileiro também, né, cara? Brasileiro. E ele, na verdade, puxou todo mundo, né? Pro nosso grupo nos Estados Unidos, lá tem brasileiro, tem japonês, tem o Giga, aqui para o Miguel da Georgia, a Georgia, já chegou lá no primeiro dia, o Giga. Olha o Beny, o Beny, o Beny tá com quantas lutas no UFC, o Beny tá com 27 lutas. O Beny da Rússia, que é o Beny, o Beny da empresa não. Mas 27 no UFC. 27 lutas, 21 no UFC. É impressionante, velho. Tá louco, eu não tenho isso aí de luta no UFC. Tem oito vitórias consecutivas, uma categoria mais difícil. Ele vai lutar com o Chaves, não vai? Não tem uma chance. Na verdade, quem fez o Beny, tipo, o seguramente vai ser lutador, foi o Beny. É, mas dava na cara dele, dava um soco, assim, a gente ficava me olhando e ele apanhava quieto. Apanhava em silêncio. Nunca reclamou. E ele tem uma história de vida fugida também, né? Um povo iraniano, sabe, que família Refugee, uma parte da família dele, refugiados, né, que chegaram ali. E o moleque hoje é o número 3 do mundo, vai disputar o cinturão, sabe, tá aí pela boa pra disputar o cinturão. Teve momentos difíceis na carreira, assim como todo mundo passa, mas sempre teve a fé de que ia passar, ou seja, não desistiu da luta. Então eu vi grandes lutadores desistindo na metade do caminho. E de repente era só mais um passinho, sabe? A gente faz o que pode com o professor, sabe, de motivar. O professor não é um motivador. O professor é aquele que olha nos olhos e fala, você pode. Com uma linguagem diferente, você fala, vamos fazer isso? Vamos fazer, cara. Acredita muitas vezes. O professor acredita muito mais, às vezes, no atleta que o próprio atleta acredita nele mesmo. Você dá uma percepção da vida do cara pra fora, fala, olha o que eu tô vendo em você aqui fora. Porque, às vezes, o cara não tá vendo isso. E eu acho que isso que é o lindo da nossa academia, da família que segue. Eu sou um cara muito abençoado. Eu costumo falar que eu tenho atletas, alunos, que estão comigo há mais de 30 anos. Amigo de estar junto lá, trocando, mas é mais de 30. Então você manter uma relação. Aonde não tenha vínculo de dinheiro. Que os dois estão praticamente vivendo aquela coisa que, desde a juventude, desde aquela, sabe, daquela idade bem nova e até hoje. Fala, puta, a arte marcial me deu isso. Casas como Wanderlei, Verdun, depois de mais de 15 anos de design. Shogun. Shogun. Poxa, a família, assim. Tem uma lista de faixas presas em Curitiba, mas os mais conhecidos, assim, dessa galera, assim, são... Que estão sempre juntos. Então isso é um grande presente que eu ganhei na vida. Poder levar esses caras até o final. E isso o dinheiro não paga. Levar o outro para o negócio da percepção do MMA. Que as pessoas vão para a academia achando que é academia no MMA e que vai chegar lá e eu quero contratar um cara assim, 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 ah, tá pronto. E não é assim. Porque não é assim que funciona. Você contratar uma pessoa, você tem que saber por que você está contratando. Você quer investir numa pessoa? Por que eu estou investindo nessa pessoa? Qual o retorno que ela vai me dar? Muito mais que financeiro. Qual o retorno pessoal essa pessoa vai estar me dando? Eu acho que isso que é a grande busca. Você achar um aluno que queira aprender aquilo que você quer ensinar. Tem várias, a gente chegou a fazer aqui antes, não sei, acho que tu ouviu, né? Não sei. Eu fiz um post aqui para as pessoas perguntarem alguma coisa para o mestre. Eu vou fazer algumas aqui. Já tem o Guilherme, perguntou, mestre, para o senhor o melhor strike atual, tecnicamente falando. O cara perguntou aqui. Eu vou no... Eu vou tirar meus alunos e tal. É? É porque eu tiro. Se eu for falar só dos meus alunos, eu vou falar em todos. Obrigado, mas eu não fiz... Não, obrigado, mas... Então eu vou falar dos caras fora da academia. Acho que o Poatan está num grande momento. O Poatan está num grande momento, um grande trocador. Ah, é verdade. Está muito bem o Poatan. Está muito bem. Ele fez com a gente também. Fez, zero, vi. Eu vi que... Foi o primeiro a fazer foi o Poatan. Está com um momento muito bom. Mas eu vou te explicar qual que é o momento do Poatan. O momento espiritual dele está muito forte. Falou tudo agora. Ele já está se vendo. Não, estou fazendo... E está com o pé no chão. Você vê quando o campeão não está com o pé no chão, quando ele já começa... Os planos já... Começa um pouquinho de sucesso, já muda o discurso. Ele está com o mesmo discurso. Eu achei muito legal. Eu vi ele dando uma entrevista esses tempos. Esses dias agora que compararam ele com o Anderson, ele falou assim, não, eu nunca vou fazer o que o Anderson fez. Ele falou, não, eu não vou fazer o que o Anderson fez. O que o Anderson fez é uma coisa que vai ser muito difícil fazer. Eu achei legal, cara, porque ele é um cara que está competindo ainda, mas ele não se vê fazendo uma coisa que, para mim, o Poatan. Quando perguntaram do Anderson para ele, ele falou assim, não, eu não vou conseguir fazer o que o Anderson fez. Achei muito genuíno do campeão e tem que ter essa... O Anderson quebrou todos os recordes e eu acho muito difícil alguém fazer o que o Anderson fez. Realmente, dentro da categoria. Bata louco, caralho. O quase fez foi o Usman. O Usman chegou no 15 e ia bater para ser igual ao Anderson. Tum, volta e começa. Volta e tudo de novo. Volta e começa. Série 1 de volta do jogo. Pá, volta para fase 1 do jogo. Como abre o caminho, né? Mas quando alguém perde, eu não noto isso aí. Quando alguém perde, quando o cara está ganhando, ganhando, ganhando. Puta, o cara é foda. Quem vai ganhar dele? Mas quando tu vê o cara perdendo, por isso que eu gosto de ver, o cara que eu vou lutar, eu gosto de ver não só as vitórias dele, mas as derrotas dele também. Como é que ele se comporta depois quando ele perde? Como é que ele fica? Como é que ele reage? Como é que ele fica tonto? Olha lá como é que ele ficou tonto. Se ele chamou no manual ou não chamou no manual. Eu reparo em tudo. Eu quero ver ele perdendo. Para eu ver ele perdendo. Porque às vezes acontece, tu vê só o cara ganhando, ganhando, ganhando. Tu vai lutar com o cara e tu vê. Só ganhou. Na tua cabeça está só a vitória da cabeça dele. Na tua cabeça. Mas quando tu vê ele perdendo, tu opa, abriu um espaço. Pode ver quando um campeão perde uma luta, perde de uma, duas. Olha o Fedor. O Fedor perdeu para mim, perdeu três consecutivas. Entendeu? Olha, tem vários que acontece isso aí. Não é uma lei, não é uma coisa que acontece sem, mas normalmente acontece. O cara perde, perde porque tu abre um espaço para, olha como é que é o adesanho agora. Perdeu, a gente viu ele tonto ali caindo. Tu vai ver que não vai ser igual como antes já. Já vai mudar muito. Ele tinha perdido há pouco tempo, só que em outra categoria. Mas isso do Poitain, quando a gente conversou com ele, tiveram várias coisas que eu fiquei bem impressionado com ele. Uma, o fato dele ser autodidata. Então ele não tem um mestre. Agora ele foi lá para o time do Glover e tal, mas ele treina junto com o Glover. Ele monta o próprio treino. Lembra que ele falou isso? Então ele monta o treino dele com o Glover, com o Truman. O Mirko fazia muito, o Mirko também, o Mirko também. Isso me impressionou muito. Tanto que você ficou dois anos morando na Croácia. Isso me impressionou muito. Outra coisa que me impressionou, essa questão de ver vídeos. Ele não assiste o vídeo dos oponentes, não estuda, cara. Ele não estuda muito o oponente. Isso já é uma coisa que é do sistema antigo. Por exemplo, quando nós treinávamos antigamente, até porque não tinha vídeo naquela época. A gente está falando de 1900 e Blaus, 1995, 1995, sabe? Primeiro Vale Tudo Nosso e em 1993, foi o desafio da capoeira contra o Muay Thai. Como é que vai estudar quem? O que é vídeo? Quem tem filmadora? Não tinha nem filmadora. Quem tinha era só milionário na época. Nós não tínhamos informação. Nós começamos a lutar no Pride. Os atletas, nós não assistíamos o vídeo. Quem assistia era eu, o mestre Rudimari. Porque para nós, naquela época, não havia necessidade de passar os melhores. Meus melhores momentos, como ele falou, do cara. Porque a gente não queria mostrar um vídeo. Imagina você enfrentar o Anderson. O Anderson estava no ápice dele. Vou te mostrar os vídeos do teu próximo adversário. Só o highlight do Anderson. Focou-teando o joelho, cotovelo. Soco, cai, levanta, finaliza, trecho. Sacara como é que eu vou bater esse cara. Para o teu aluno. É ruim. Mas nós éramos o filtro do que nós íamos passar para os atletas. Então, graças a Deus deu certo. Muito tempo a gente não assistia. Eu praticamente senti na pele isso, quando teve essa mudança na minha vida. Quando eu perdi, na minha última luta, tomei uma chave de joelho, em 1999. Eu falei, caramba, cara. Eu deveria ter olhado. Deveria ter. Na minha concepção. Devia ter feito. Eu deveria ter. Não pode ter essa sensação. Eu deveria ter. Podia ter feito isso. Podia não. Você podia não. Podia ter. Para você ver. Mudou. Para contar rapidinho. Você estava para entrar para lutar. Com a mentalidade antiga. E botaram um telão, assim, a minha luta. Um highlight meu. E eu, beleza. Daí, estou aqui aquecendo óleo. Botou o highlight do meu oponente. O japonês. Rumina Sato. Ah, nunca mais esqueci o nome. Maldito Rumina Sato. Maldito. Maldito Rumina Sato. Estou lá e põe o óleo. Fala. Hum. Eu estou aquecendo o óleo do telão. Daí, cada um nome. Loca e voadora. Eu falei, querendo. Chave de joelho, chave de pé. Eu falei, não. Na hora eu falei, não, nem fudendo. Aqui não, aqui não. Eu falei, nem fudendo. Mas como toda a minha vida eu ensinava que não era bom os atletas ficarem vendo vídeo para não criar nenhum fantasma, eu estava sendo assombrado naquele momento. Por tudo aquilo que eu falei, que não era, não façam porque é ruim. Eu estava, hum, hum. Por mais que na hora eu falei, não, nem fudendo. Metiu um, não, 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 não. Mas na minha cabeça já deu um, pô, o cara é bom, rapaz. O cara é bom. O cara é bonzinho, rapaz. O cara é bom, bonito. Resumindo que caiu numa posição. Fica bem de boné, né? Caiu numa posição ali, o cara pegou e me finalizou em uma chave que eu nunca tinha visto, uma chave de joelho. E aquela é o contrário, mas você não. A do calcanhar é o contrário? Não, não, não. Chamou no leg lock. Na reta, na reta? Na reta, chama na reta. Virou e pum. Falei, que ia que é isso? Bati no grito. A pior batida que tem é no grito, que é um susto, uma dor, é joelho estralando. E bati, cara. Falei, puta, eu bati porque eu não sabia o jogo do cara. Não que eu estava indo contra o meu mestre, não, não. Mas eu falei, eu vou começar eu agora. Porque eu ia lutar. Eu era professor aluno, professor competidor. Então eu falei assim, não, não, eu tenho que mudar, cara. Eu tenho que começar a olhar. E comecei a olhar para mim e ao mesmo tempo analisar para todos e comecei a chamar rapaziada para assistir junto. Mas já passando uma nova informação. Falei, o que a gente vai ver aqui, se é uma luta de vitória, é tudo que a gente vai fazer nos momentos que ele está abrindo o jogo. Eu tinha que passar para eles como a gente ia bater, mesmo mostrando que o cara era uma fera. Mas ele abre aqui. Olha o soco forte dele, mas ele abaixa outra mão. Olha o chute do cara. Desequilíbrio, não vira o quadril. Para tudo que você tem que mostrar o bom, você tem que mostrar a qualidade e como bater aquilo ali. Eu acho que eu cresci bastante nessa época de olhar os problemas e como passar um problema para o aluno. Você não tem que passar problema para o aluno, você tem que passar a solução. Se o Fabrício tivesse visto só os highlights do Fedor, ele nunca teria lutado com o Fedor. O Fedor lutou três vezes com o Minotauro e as três vezes ele saiu com a vitória. Minotauro que era, poxa, Minotauro. Era a minha referência. Era a referência à tua. Poxa, o Verdun teve o prazer de lutar com o Minotauro, a última luta finalizou o Minotauro. Sabe, um cara que a gente adora e ama, mas o Minotauro teve um momento dele ali, que era o Minotauro ou a bronca. Assim como o Vanderlei teve, assim como o Mirko teve. A gente veio numa geração que esses caras eram caras muito temidos para chegar na geração do Verdun. Esses caras chegaram antes do Verdun. E o Verdun conquistou tudo que os caras conquistaram e de repente até mais com o decorrer do tempo, por ter se mantido sempre atleta, se mantido na mídia, sabendo o que falar. Eu acho que hoje o nosso esporte é muito mais do que dar sobre chute, mas é como você se expressa. E isso é um business que está para fora do esporte, que vai te trazer coisa positiva. As pessoas às vezes estão com microfone, mas elas preferem usar de uma forma negativa. E eu não sei até que ponto que isso é bom para o esporte. É, que é uma prova, né? A gente com podcast, patrocínios, a marca do Verdun mal abriu da Premium Meet, já 18 franquias vendidas e não está no UFC lutando no momento e o nome dele está vendendo... E olha, eu tenho que te falar... Não, no UFC. Ah, tá bom, desculpa. Não, no UFC. E se você olha, por exemplo, América Latina, botaram o campeão para fazer comentário da UFC para a América Latina. América Latina. Todos os... Toda... Toda... Fala Spanish, estava ali ele. A gente chega nos lugares, nos países desses, as pessoas chegam e pá... Chegamos para lutar com o Kim Velasquez, os caras lutaram ele, parecia aquele que era mexicano. Na terra do Kim Velasquez, poxa. Imagina. Não, foi solto, né, cara? Que massa, foi solto agora o Kim Velasquez. Foi bom, graças a Deus. Foi solto, é verdade, é bom falar isso aí mesmo. O cara... Foi. Foi na injustiça, né, né, Mestre? Tá louco, né? Foi. Ele fez a coisa certa da forma errada. Isso. Se tiver certo... A gente não está na pele, cara. Não está louco. Tem duas filhas ali, pode ter meu moleque ali, mas se acontece um negócio desse aí, cara, ele não dá para julgar o cara. Não dá para julgar. Ah, não dá. Não dá para julgar. O cara ficou cego. Não dá para julgar. Aqui, Mestre, tem o Luciano que fez uma pergunta. Qual o aluno mais indisciplinado ou mais difícil lidar? Todos esses anos aí, assim, um cara indisciplinado. Indisciplinado é difícil falar porque não se cria, né? Porque daí se eu tenho um aluno que é indisciplinado, como é que a gente vai poder ficar junto? Se vai dar um problema? Não. Acho que indisciplinado eu não tive. Tá, mas é difícil se lidar, né? Se lidar. Tive vários. Vários, vários. Tive vários. Não difícil, mas, por exemplo, o Marvin. O Marvin é um atleta que eu tenho lá que é italiano, é diferente. O Marvin fala bastante. Ele fala, ele gosta de vender o peixe dele. Não é uma coisa que eu dou suporte, que eu dou apoio. Não é uma coisa que eu dou apoio. E é o jeito dele. Mas eu sou muito tranquilo nesse sentido, assim. O que eu posso dar meu conselho para você? Meu conselho de Bernou. Várias vezes eu falo, Bernou, na luta. Tem esse cara. O que você acha desse cara? Eu acho isso, 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 isso dele. Antes de eu falar o que a gente tem a fazer, eu pergunto para o atleta. O que você acha desse cara? Eu sigo o pensamento do atleta. Eu não quero que o atleta siga o meu pensamento. Dentro do pensamento do Verdun, eu vou falar, puta, beleza, campeão. Então, disso aí, a gente faz isso. Olha que legal. Teve algo nisso bem legal, que foi a voadora, né? A voadora. A voadora, a voadora. Mestre, posso dar a voadora? Faz, ele não. Vai. Faz. Como é que eu vou falar? Não faça. Por quê? Porque tem habilidade. Caso bate e cai, está no chão e está em casa. Eu não posso falar isso para um cara que é lutador de Muay Thai, que não tem o Jiu-Jitsu como base. Por exemplo, o Pota, nesse último. Ele deu uma voadora. Ele entrou na voadora. Eu vou ter que ajudar o Pota. Pé na porta, pé na porta. Eu vou ter que ajudar o Pota. Meteu o pé na porta. Meteu o pé na porta mesmo. Eu acho que isso que se cria. Disciplinado, vários não se criaram. Ponto de Vista, mas eu deixo bem à vontade porque eles sabem o Ponto de Vista. Tem aqui o Juninho. O que você acha da possível casamento, da luta do Benny e do Bronx? Eu acho que é uma luta excelente. Uma luta excelente. São dois grandes atletas. Sabe? O Charles veio na minha escola, veio na Shooter Box. Escola que homem de paixão, que não tem o que falar. Até quando já era para ter lutado, já era para ter rolado essa luta do Benny com ele, já era para ter acontecido. Não aconteceu porque na época acho que o Charles o tocou o Tony, eles trocaram daí, botaram o Tony para lutar com o Charles e botaram o Benny para lutar com o outro, não lembro. Trocaram ali, né? Que foi bom para o Charles, porque ele bateu o Tony e já lutou pelo cinturão e pelo cinturão. É verdade. Foi bom para ele, foi ótimo para ele aquilo ali. Mas acho que essa luta vai ser uma luta muito grande, são dois guris respeitosos. Bom Jiu-Jitsu. Dois muito bons Jiu-Jitsu. O Benny é impressionante o Jiu-Jitsu. O Benny é muito forte. O Benny é muito forte. Ele é muito forte. É um guri que você fala, não, não tem músculo esse guri. Magrinho, magrinho, tu vê se tá mentindo. Um moleque tem uma força, um gás, assim, impressionante. Tem uma pancada muito forte, treina muito. Acho que vai ser uma grande luta. Quando tiver essa luta, vai ser uma grande luta. E no final vai ser legal, quem que vai ganhar vai ser a chutebox. São dois, um atleta que tá vindo da chutebox, outro lá. Um professor que veio da chutebox, no final quem vai ganhar vai ser a chutebox. Voltando ali, mas que a gente tava falando lá no início do episódio da Kings aqui no Brasil, né? Eu fiquei muito curioso com essa questão de como que funciona todo mundo ter a mesma aula que tu tá dando lá nos Estados Unidos, pra cá. Tipo, tu desenha essas aulas todas com antecedência. Como que tu repassa essas aulas pro pessoal, assim? Eu tenho todas as aulas, desde o nível branco até o nível preto de Muay Thai. Onde o cara entra na academia e ele já sabe o que ele vai estar aprendendo. Ele não. E elas são escritas? Elas estão filmadas? Escritas e filmadas. Quando o aluno entra na academia, ele ganha um código que ele vai estar entrando e vai estar vendo a base do jiu-jitsu. Vai, arm block, saída de quadril, os fundamentos do jiu-jitsu. Vai ter os fundamentos do Muay Thai. Isso é uma coisa que a academia já fornece. Pra qualquer aula no mundo que esteja acontecendo agora debaixo da bandeira da Kings, vai ser a mesma aula. Pelo fato de ser formatado desde o nível branco até o nível preto. Pra gente conseguir formatar isso. Dez minutos. Dez minutos. Tá cansado de ti, mas dez minutos pegado, meu irmão. Sem parar. Foram anos de treino, na verdade. Cada aula que eu dou já tá escrita. Por exemplo, o que eu vou dar amanhã? Eu já começo a desenhar aula hoje. E tudo isso aí virou, no decorrer dos anos, muitas aulas. Eu vejo que é uma dificuldade bem grande. Isso é uma grande diferença na hora de se comprar uma franquia. Porque ter isso na mão, né? Uma dificuldade muito grande dos professores saber desenhar essa aula e repassar pros alunos. Mais do que a aula, o jeito que você vai dar aula. Eu não gosto de professor pescocinho, de fazer pescoço, que intimida. Isso não é bom. Isso não é bom. O cara tem que chegar na academia, indiferente se ele quer ser lutador ou não, ele vai estar recebendo um nível de conhecimento tão grande que ele... Acho que eu quero lutar. Então vai lutar. Acho que eu não quero lutar, não quero tomar soco. Não luta e não toma um soco. Quem está pedindo precisa tomar soco. O nosso foco virou muito empresarial também. Nos Estados Unidos nós temos aulas só pra empresário. Caras que fazem exatamente a mesma técnica que eles treinam, só que de uma forma mais tranquila. Isso é bom. Mas não ser todo machucado. Olho preto. Imagina o cara de advogado ficar fora, fazer uma sessão com olho preto. Não precisa. Aula de crianças. A gente está desenvolvendo bem as aulas de crianças. Eu nunca dei aula pra crianças aqui no Brasil. Eu não tinha criança. Minhas crianças eram Vanderlei, Nilção, Cunha, a galera que a gente treinava junto ali. Eram os caras que eu nunca tive. As crianças de 29 anos. Eu nunca dei aula pra criança. Então eu comecei a dar aula nos Estados Unidos pra criança e falei, como é que eu vou dar aula pra criança? Eu tive que botar um método que eu não pudesse perder o que eu me fez, o que eu não sou, mas ao mesmo tempo disciplinar uma galera que... Como é que eu vou disciplinar essas crianças sem ser grosso? Eu falei, eu vou tratar essas crianças como se fossem adultos, no sentido assim, eu vou falar sério com elas e elas vão entender. Hoje é um sucesso a aula. Não tem... Não tem. É sério, silêncio. Todas as aulas é um silêncio, porque as crianças estão aprendendo a arte marcial. Então o retorno dos pais é muito importante. O Brasil ainda não tem essa... Essa... Essa forma. O Brasil ainda está um pouquinho atrasado nessas aulas de crianças, sabe? Eu acho que quando ele está mais avançado é no jiu-jitsu. Jiu-jitsu, a aula de criança, assim, é uma coisa impressionante. Estava até vendo os vídeos da Kira. Da Kira Grace. A Kira está muito bem. A Kira... A Kira... O Mário Reis também está bem. Grace Core. Negócio assim. A Grace Core. A Kira está muito bem. Eu vi ela dando pra as crianças, emocionei ela brincando com o filhinho dela ali, sabe? E o que ela passou ali naquele vídeo, vi ela brincando com o filhinho. Ai, quer brincar de jiu-jitsu? E levanta, faz a gangorrinha, tá com a criança. Muito legal. Falei, caramba, que legal. Isso é a metodologia que nós temos que levar pra levar as crianças pra ir na academia. Tirar esse estigma que vai lá pra deixar o filho mais nervoso, mas a academia se vem de autoconfiança. É isso que a gente vê na academia. Autoconfiança em qualquer situação. Eu acho que... O Fábio Gurdjel também está muito bem nas aulas. O método da aliança é muito bom. O Mário Reis está muito bem também nas aulas. Eu vejo que eu acompanho o Mário Reis e ele... E ele dá uma aula muito boa, aula particular pra criança, impressionante. Porque tem a brincadeira, mas ao mesmo tempo está ensinando pra criança, né? Tudo que tem que ensinar ali na hora certa. Na maioria das pessoas que eu converso, por exemplo, acho que tu perguntou pro Lioto. Os filhos dele preferem a aula de jiu-jitsu, parece. O Poatan, o filho dele prefere a aula de jiu-jitsu. O Macru, o filhinho dele prefere a aula de jiu-jitsu. A grande maioria das crianças, eu acho que preferem ao jiu-jitsu do que o Muay-Tai às vezes no início, né? Eu sou faz-preis de Muay-Tai, mestre de Muay-Tai, faço-preis de jiu-jitsu por muito tempo. Amo jiu-jitsu, adoro kimono, gosto de toda a minha vida. A gente foi visto sempre mais pro lado do Vale Tudo, mas nós sempre fomos praticantes de jiu-jitsu com kimono e sem kimono. Então o jiu-jitsu sempre teve presente na nossa vida. E eu acho que é muito importante um pai colocar um filho pra competir. O judô ou o jiu-jitsu, desde pequeno, o que é importante é a criança aprender a perder. Acho que o grande ensinamento do esporte hoje em dia é a criança saber perder. Tem uma geração que tá vindo agora que não sabe perder. Aquela geração que chora, a mãe já tá ali e dá um negocinho. Ah, tá aqui meu filho, não sei. Eu acho que a luta não te dá esse direito. A luta dá o direito de você chorar, o máximo pra fazer, tá aqui o lenço. Você tem cinco segundos pra secar, que vai ter uma próxima luta pra você. E eu acho que isso, não ensinar o filho a ser durão. Não. Ensinar que as derrotas fazem parte da vida. Tanto o judô quanto o jiu-jitsu, eu aconselharia... Bom, o Itai também, por favor. Mas acho que no Brasil a gente tá alinhando bem essas aulas de criança, mais porque eu tô vendo o judô e jiu-jitsu. Botar as crianças pra treinar, porque elas têm que saber o que é perder. Muito bom isso. Olha, eu gosto das perguntinhas. Tem muita pergunta, tem muita pergunta. O Emerson perguntou, quem foi o lutador que ele treinou com maior dificuldade na trocação e depois teve a maior evolução? Tu acha que foi assim? Pô, esse aí foi difícil, mas depois evoluiu muito na trocação. Tu acha que é o pessoal que vem do jiu-jitsu ou não, mas com mais dificuldade? É, você quebrou uma estigma ali. Você quebrou uma estigma, com certeza quebrou essa estigma. O Verde 1 veio com o jiu-jitsu, campeão, campeão da Buda, duas vezes campeão mundial jiu-jitsu. Eu gosto. Sabe, um histórico assim, gigante. Um histórico gigante. Esse título eu acho legal. E não farei do que o campeão deve ser. Ele já chega depois. Daí chegou com todo esse histórico dentro da academia, mas teve vários que não chegaram com esse histórico que tinha aquele... Foi difícil ensinar o cara. É difícil quebrar, cara. E não é nem por mal, velho. Não é nem por mal, porque é muito pessoal. Ele foi um caso apático, porque já tinha um lado do maloqueiro. Ele não dava a dor a desaguardar. Dava a dor desde a primeira luta, pô. Ele chegou dando na porta, ajoelhada na cara. As pessoas viram dando ajoelhada. Ele aprimorou comigo, mas ele já dava ajoelhada na cara. Então são coisas assim que você tem que ter contigo. É muito difícil falar assim, é um cara que... É muito difícil, chega até nem em deselegante. Não, acho que não. Eu acho que todos evoluíram muito bem. Eu tive grandes caras do jiu-jitsu que vieram... Beninho e o Darius. O Beninho começou a treinar jiu-jitsu. O Beninho começou a treinar comigo, mas ele treinava jiu-jitsu antes. Ele era faixa azul de jiu-jitsu. Era um garoto assim, extraordinário de jiu-jitsu. Muito bom, flexível e tal. Mas eu vi que dava pra aplicar mais coisas sobre ele. E vi que com o tempo, ele foi perdendo receio de uma soca e que aquilo virou coragem. O receio virou coragem. Aí, tá aí hoje pra disputar o cinturão. Não tem outro... Eu tentei me lembrar também alguém desses anos que eu estive lá que não pegava a técnica de jeito nenhum, assim, mas não me veia na cabeça ninguém, não. Pois é, porque... É que quando chega já nesse nível... Eu fui mais dificuldade, mas depois a evolução foi muito boa. É que quando chega no nível bom é porque o pior já foi. É difícil. Desses atletas, desses momentos, assim, com certeza a luta do Fedor foi um dos momentos mais marcantes, assim, na tua carreira como treinador. Mas qual outro momento desse que pra ti foi muito marcante? Olha, eu tive grandes momentos. Essa, com certeza, o Verdun batendo o Fedor. O Vanderlei nocauteando o Quinton Jackson, que deixou ele pendurado no varal ali, tava lá. O Shogun vencendo o Arona pela rivalidade da chutebox com a Brazilian Top Team. Essa rivalidade, né, mas durou, né, mas durou, pra quem não sabe, né, teve uma rivalidade muito grande da chutebox e da Brazilian Top Team, não era isso? Era muito grande, porque eram as maiores que chegavam no Japão, que na época o Pride era o Pride, né, o UFC tava lá embaixo, o Pride lá era o Pride, todo mundo queria chegar no Pride. E aí tinha essa rivalidade que era sempre, por exemplo, não sei se tu sabe, Ian, mas o pisão na cara, o pênalti no rosto, foi a chutebox que adaptou, não existia isso no Pride. Não tinha, mas como não tinha a regra dizendo que não poderia fazer, todo mundo fazia. Eles treinavam um pênalti no rosto, imagina, né? Nos treinos, inclusive. Eu, poxa, também, o Vanderlei duas vezes me deu no nocaute na academia, com a chute na cara no chão. A galera olhando de fora, o que é isso? Tem a diferença, tem um pisão e tem um pênalti, né? É, não, o futebol foi no pênalti. Eu tava fazendo guarda, ele botou o Amber pro lado e, pau, mandou um pênalti. Eu bati a cabeça na parede e botei, o que que houve? Fiz aquela que que houve, não foi no cote, tudo bem, ai, para, segurei lá. Falando do Vanderlei, vamos falar do Vanderlei então. O Vanderlei tem que falar do Vanderlei. Não é que o Vanderlei vem aqui, hein? É, o Vanderlei não foi convidado. Olha, o Vanderlei, cara, fala dos dois, fala do orgulho, assim. Então, acho que o Verdon com o Fedor, Shogun com o Arona, Vanderlei com o... Com o Arona. O Vanderlei, desculpa. Com o Quinton Jackson. Ah, não, viajou. O Vanderlei com o Quinton, Shogun com o Arona, você com o Fedor. Rafael dos Anjos com o Ceron, quando ele nocauteou o Ceron. Foi muito legal. A gente tá entrando, assim, um pouco antes da luta, eu falei, Rafa, bate na linha de cintura. Nunca mais esqueço isso, tá tendo um vídeo, assim, eu falo, bate na minha cintura. Fazendo com ele, assim, chutando, eu até fiz assim, ó, vai ser aqui. Porque, na época, a gente falava assim, pô, seu irmão gosta de beber bastante. Ele já tinha mostrado que a região hepática dele era uma região que se tocasse, ele sentia bastante. Então, o nosso foco era bater embaixo, porque a gente sabia que ia sentir. Rafa vai na met, uma canelada no cauteu. Olha o detalhezinho, tu viu o detalhe que é bom? Olha só, cara. O cara bebe bastante, ele gosta de beber. E já tinha sentido numa luta lá atrás, que ele tinha tomado uma, tinha sentido. Então, se eu for lutar, eu vou preparar bem a guarda de baixo. Sim, e veja se o cara bebe ou não, se o teu oponente bebe ou não. E gosta, né? Gosta do negócio assim? Ah, Deus do livro. Você pode entrar um sábio e não responde. Então, acho que esses caras foram lutas, nós tivemos grandes lutas, vários cinturões. Graças a Deus, são 16 campeões que eu trarei. Durante a minha carreira, 16 campeões. Caras que pegaram o cinturão ali. E cada um foi uma história muito legal. Mas tem aqueles que te marcam mais pelo cenário que é chegar até a vitória. Aquilo que a gente falou, o que foi feito. E nessa rivalidade com a Brasileira Top Team do Xogun foi tão importante quanto. Final de GP, estava 1x1 na época. Acho que estava 1x1 do Arona com o Vanderlei. Era uma rivalidade, o Paulo e o Filho. Era um time ali do outro lado que só tinha casca grossa. Murilo Bustamante, Zé Mário, Paulo Filho. Grandes caras, grandes lutadores. E quando a gente lutava, sabia que ia ser um confronto que era muito maior do que vencer ali dentro. Sabia a repercussão que ia dar. Eu não podia encontrar no café da manhã, não podia, dava tumulto. O café no hotel era o mesmo hotel, às vezes era o mesmo hotel. A maioria das vezes era o mesmo hotel. E não podia encontrar, dava tumulto. E um olhando para o outro e se encarando. Aconteceu várias situações, né? Várias situações. Essa do café na manhã do Vanderlei com o Arona, que desencadeou tudo o que aconteceu. Foi a discussão do Vanderlei com o Arona. Depois disso, eles tiveram que dividir. A gente não ficava mais no mesmo hotel que eles. A gente encontrava. Até tinha um oi tchau antes, mas depois disso morreu. Teve uma luta do Vanti que ele foi nocauteado no vestiário antes de lutar e foi lá no local de show. Foi com o Crazy Horse. O Crazy Horse. O Cristiano Marcelo brigou com o Crazy Horse dentro do vestiário. Largou na mão o Crazy Horse. E o Vanderlei estava aquecendo para fazer a luta com o Arona. Olha que loucura, né? A segunda luta. A gente já tinha perdido a primeira. Era a revanche do Vanderlei com o Arona. Ficou no mesmo vestiário o Cristiano Marcelo, que era o nosso professor de jiu-jitsu. E ficou o Crazy Horse, que era um maluco lá nos Estados Unidos. E o evento já queria promover essa luta do Cristiano com o Crazy Horse. Falei, vamos botar os caras no mesmo vestiário. Está no mesmo vestiário. O Cristiano já olha para ele, o cara olha para o Cristiano. O Cristiano já vai em cima, como é que é, como é que é, o que, para começar a discussão. E foram para o soco. Se embolaram. Tem o vídeo, tem o vídeo na internet. Tem o vídeo na internet. Se embolaram em cima da cortina. Foi para a cortina. O Crazy Horse por cima dando soco. O Cristiano tenta dar um ataque de triângulo. Não dá, vai para o Moplata. Não dá. Aquele tumulto. E só nós ali. O Vanderlei aquecendo, olhando a briga. Aquecendo, olhando a briga. Aquecendo para a luta. Faltava cinco minutos para a luta do Vanderlei com a Aronha. Olha que loucura. O Cristiano vai lá e mete um triângulo. Mete um triângulo. E apaga o Crazy Horse. Botou para dormir. O Crazy Horse apaga assim. O Mestre Oudemar vai lá, acorda ele. O Mestre Oudemar que acordou. Acordou ele e tal. Ele acorda, olha o Mestrão assim. Tipo, onde que eu estou, cara? Que isso? Meio da galera, nossa galera assim. Mas ninguém encostou. Foi de mano. Mano a mano. Mano a mano. Mano a mano. Só que nessa o Vanderlei dá um chutinho no pé dele. Tipo, levanta aí, levanta aí. Está aquecendo. O Vanderlei aquecendo. Levanta aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Sai daqui, sai daqui. Não vai ficar aqui. Ele pôs na crocodilagem. Ele foi levantando assim. Mandou um socão, cara. O outro pegou. Pegou o meu Vanderlei. O Vanderlei vai para um lado. Vai para o outro lado, assim, em cima de cadeira. Eu olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu ouvi a AP, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente vai querer aquecendo. Vai lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aquecendo para a luta. O outro portão. O Brasil é top team. Ai, meu Deus. Vamos perder para esses caras agora. Ai, o Vanderlei foi na coteada. Ai, meu Deus. Só aquele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Daí tiramos o cara do vestiário. Crazy Horse. O Vanderlei levantou. Assim que houve. Vai com o Besson. Ele já tem o Besson negão. O Jantower City tinha tomado a picada da Besson. Eu falei. E ele. O que que houve? O que que houve? E eu. O que que eu vou falar agora? Eu mestrão de todo time. Eu falei. O Vanderlei é o negócio seguinte. Você tomou um nocaute. O cara te meteu um socão na boca ali mesmo agora. Mas foi bom para você. Já está aquecido. E agora é guerra. Agora é guerra. Você vai arrebentar esse cara. Foco no Arona. O Vanderlei voltou para aquecimento. Bom. Soldado. Foi lá e ganhou do Arona. Se naquele momento nós tivéssemos esmorecidos. Puta. O que que vai ser agora? Um monte de escapes. A briga ocasionada dentro do nosso vestiário. Responsabilidade? Nossa. Então mesmo a responsabilidade que nós tivemos de deixar aquela briga acontecer. Nós deveríamos ter para o Vanderlei continuar adotando. Então teve isso. Vamos ter que assumir a responsabilidade agora e botar para frente. Toda uma história envolvida. Não era uma coisa. E o Vanderlei foi lá e ganhou. Pô. Daí virou filme. Virou filme e está no livro do Vanderlei toda a história. É verdade, né? Como é que é? Sem censura ou sem coleira? Sem coleira. Sem coleira. Sem coleira. Sem coleira. Mas o Vanderlei sabe escrever. Cachorro louco sem coleira. Sabe escrever ou tem um editor? Veja bem. O Vanderlei está fora. Já fizeram com o Vanderlei? Não. Ele vai contar a história dele aqui. Vai ser muito legal. Vai contar a história dele. O Vanderlei, na verdade, irmão. Por isso que ele faz piada de quinta série, então. Sim. Porque é a quarta. Daí o Vanderlei é o irmãozão nosso. Cara, que todo mundo é ídolo. Por atitudes como essa. Ele tinha tudo para falar assim. Putz, eu não vou lutar, cara. Acabou de me nocautear. Imagina, o digital não é o direito dele. Imagina, mudou. Ele não falou mais aquilo que tinha acontecido. Focou, terminou a enquecer. Voltou para a manobra, para a tarde. Foi lá e ganhou a luta. E essa vitória deu uma sensação para nós, assim. De putz, que ele venceu. O Vanderlei, eu estou com dois naquela noite. Um, ele foi nocauteado. Depois foi lá e fez serviço no que era para ter sido feito. Não, o primeiro nem lutou, né? Não, tá louco. Pegou na crocou. Mas mandou assim, aquele pombão sem asa e deu certo. Já que estamos no clima bom, falando do Vanderlei, nossa. Vanderlei. Vanderlei. Não, isso é fruta, mas eu tenho que ir. Vamos lançar agora aqui o quadro. A gente tem um quadro bem conhecido. Eu tenho certeza que tu sabe. Lançar. Lançar não. Vamos lançar. Eu falo o que eu quiser. 65. 65. Se tu falar alguma coisa, eu acho que não está legal. 70. Eu mando cortar. Vai no final 70. Ou 70. Como que vai ser 70. Então, vamos lá, Ricardo. Vamos colocar aqui. Vamos botar o mestre aqui na saia. A famosa saia justa. Justa. Vamos ver. Só uma vez. Uma vez a chamada. A gente ia falar sobre o Mike Tyson. Ah, é verdade. Não, mano. Não é agora. Não é agora. É daqui a pouco. Temos tempo. É, temos tempo. É, calma, calma. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Então, agora, vamos lançar aqui o... Lançar não é lançar. Por que eu estou falando lançar? Vamos chamar o quadro que vai cair para os 60, hein? Vai cair para os 60, hein? Vai cair para os 60, hein? O que é o Couto de Cachorro, o mestre Rafael Cordeiro. E depois disso, vai ser falado sobre o Mike Tyson, né? De ter a sensação de treinar o melhor, né? Que o mestre me falou isso aí também outro dia. É o 001. É o 001 da luta, né? Quem não conhece o Mike Tyson tem que tomar um choque. Então, vamos lá. Vamos lá começar. O dos nossos Couto de Cachorro. Como ele já está acostumado, já vamos ver. Ai, 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 vamos lá. Primeiro. Olha aí, Vanderlei Silva. Acabou de falar nele. Está combinado o negócio? Tremendo. Esse, eu acho que, quando você pensa em arte marcial, quando você pensa em luta, não tem como não ouvir a imagem desse cara na nossa cabeça. Mas por quê? Tudo que ele fez para chegar onde chegou, sabe? Um menino que nasceu em uma comunidade humilde, trabalhou... Trabalhando no bairro lá, você sabe? Era Santa Felicidade. Botia Tuvim. Botia Tuvim. Uma comunidade bem simples, filho de dono de bar, sabe? Uma família humilde. Menino lutando no Pride e trabalhando na mercearia. Nunca fugiu de nenhum treino. Trabalhava de segunda a segunda. Acho que o ídolo maior, assim, que eu consigo ver, eu não consigo ver ninguém maior que o Vanderlei dentro do Vale Tudo. Tem os dois, né? Tem o Vanderlei e o Verdun, que eu falo que são os meus favoritos. Aí todo mundo pergunta qual que é o favorito. Favorito, então, esse é um detalhe. O predileto é o Verdun. O favorito é o Vanderlei. O favorito é aquele que você olha e fala assim, ele sempre vai estar... Ó, estrela, estrela Dett, estrela Dett. Ele sempre vai ser o favorito nas apostas, nas pessoas que olham, nas pessoas que vêem ele contra qualquer adversidade. Ele é o favorito e vai superar. Essa é a diferença do Vanderlei. Ele é o meu favorito e o Verdun é o meu predileto. Em todas as circunstâncias ele esteve ali, firme e forte, em todos esses anos, assim, então, desses dois como ídolos. Obrigado, mestre. Vai lá, vamos lá pro próximo, vai dar chorar, Tel. Passa, passa, passa pra frente. Aí, ó. Um tremendo lutador. Um cara que, infelizmente, já tive duas derrotas com ele, com o Marvin, né? Uma foi... Contra o Marvin e outra com o outro quem? O Marvin e com o Kelvin. Ah, o Kelvin também. As duas únicas lutas que ele teve, assim, naquela época, com decisão dividida, que até então não tinha apanhado ainda, né? Acho que o Kelvin foi a luta que ele mais... O Kelvin é impressionante. O Kelvin machucou ele mesmo. Impressionante, machucou mesmo. Parece que... Tá cheio de picada no rosto. Com o beiço, o enxonho, o beiço também. Bastante. A primeira luta com o Marvin foi equilibrada, a segunda ligou bem no Marvin. Na verdade, eu pedi três lutas pra ele. Ah, teve duas com o Marvin? Duas com o Marvin. Uma decisão unânime, uma decisão dividida. Com o Kelvin foi decisão dividida. É um grande atleta. Era de esperar já essa derrota. Por quê? Porque é muito difícil se manter no topo por muito tempo, lutando constantemente. Quanto mais você luta, mais você tá mostrando o teu jogo. Parece que você tá lutando três vezes por ano, você tá mostrando o teu jogo três vezes por ano. É bom pro atleta lutar bastante, mas ao mesmo tempo, você vai ficando cada vez mais próximo da derrota. E o Adesanya já tava vindo nessa. Ele já não tava nocauteando muita gente. Você lembra o último nocaute do Adesanya? Eu não lembro. O último cara que ele nocauteou, de cair mal. Não lembro. Acho que foi o Borrachinha, né? Ah, é o Borrachinha. É. O Borrachinha. Isso. O último foi o Borrachinha. Imagina, o Borrachinha tava indo um dia bom, acho que derrubando pra dar uma boa luta com ele. É. Então eu tenho que falar coisas boas dele, tremendo atleta. Um high IQ. Mas ele... Tem um QI de luta muito alto. Muito impressionante mesmo. E uma coisa que eu vi que é... Eu não gosto das atitudes dele, eu não gosto. Eu não acho legal o jeito que ele se comporta, mas eu até perguntei pro mestre do dia até que ponto tu tem que ser desse jeito, porque todo mundo quer te derrubar. Então até que ponto tu tem que ser prepotente, um pouco de prepotente, um pouco assim, grandão mesmo você achar, pra as pessoas não confundirem, né? Eu acho isso dele. Excelente profissional, lutador, impressionante. Só que eu achei engraçado o que ele falou no outro dia do Borrachinha, que foi... Acho que o Borrachinha fez uma dancinha, né? Ele perdeu e o Borrachinha fez uma dancinha, né? Falou assim, numa entrevista no podcast, eu posso te devolver a tua virgindade. Não se faz isso. Posso te devolver a virgindade. Puta. Aí eu falei, filha da puta. Mas é um cara que tem que ser respeitado, sabe? Ele é bom. Você não escutou essa? Não tinha visto. Ricardo, bota na edição. Edita e bota ele falando isso. E tradução. Vai lá, vamos pro próximo. O Borrachinha é um casca grossa de primeira. Lutamos contra ele, lutou na época. O Marvin lutou contra ele, fizeram uma grande luta. É verdade, o Marvin ganhou. Ganhou, foram cinco rounds. Ele tá um pouquinho mais pesado, né? Chegou um pouquinho mais pesado. Era pra ser um 8-5, mas tava com 200 e pouquinho. Foi aceita a luta. Então, o menino que participou do Ultimate Fire foi do time do Vanderlei. Sim. Então, grande atleta. Um cara que, com certeza, aí vai estar sempre nas cabeças. Se continuar no UFC, não sei se ele pensa em ficar no UFC pra sempre. Mas se ficar no UFC, já vai ser cotado como um dos melhores de todos os tempos, com certeza. Um grande atleta. Pessoalmente, eu não conheço ele. É, o terreiro vai pra dentro mesmo. Pessoalmente, mas também não tenho nada contra ele, tu fala a real. A oportunidade que a gente teve de lutar foi boa. A gente foi lá, lutou. O Marvin fez uma grande luta com ele. Assim como ele fez com o Marvin também. Isso que é o mais importante. O respeito, acima de tudo. Ele sempre foi respeitoso comigo e com os meus atletas. Então, não tenho nada pra falar dele. Um grande atleta. Se falar alguma coisa, um grande atleta. Vamos lá, próximo. Aí, ó. Colby Colbyton. Não, não. Conta a historinha. Conta a historinha do Demont. Estamos nós na Austrália. Estamos nós na Austrália. Logo ali, logo ali. Ali, Austrália. Sydney, Austrália. Aqui passou da ponte à Austrália. Olha pra house ali. Estamos lá. Fabrício, quero cortar o cabelo. Tá bom. Vai, vai. É sempre essa, né? O que que eu fiz antes de vir pra cá? Não, me conta. O que que eu fiz antes de vir pra cá? Cortar o cabelo. Cortei o cabelo. Quero cortar o cabelo. Vamos lá, Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Cortar o cabelo. Semana da luta. Semana da luta. Saguando o hotel. Pedindo informação pro rapaz do hotel. Onde que tem uma barbearia, um lugar pra cortar o cabelo. Ele pedindo pro cara. Eu, pum, olho pro lado. Vi o cidadão. O coube. Falei, hum. Falei, o coube tá ali. O verdão pedindo informação pro cara. Vou dar uma dura nele. O homem que fica mesmo, voltou pro cara. Fica duas quadras aqui, tá? E eu assim, eu será campeão? Já me enxergou. Será campeão? Será campeão? Porque quando eu falei, o coube tá ali, o coube já tava falando um monte de merda do Brasil. Chamando os caras de imundo. Esses pais, esses brasileiros do cacete, um bando imundo, tal, tal, tal. E veio todas as informações que o meu, o coube tá ali. Na real, quando eu falei, o coube tá ali, veio todas as informações. Vou dar uma dura nele. Beleza, saiu. Passou pelo coube, ele tá com o telefone assim na mão, né? Sempre fazendo live, sempre fazendo live. Telefone na mão. Se é que chega e tal. Um tapão no telefone dele. Dá um tapão no telefone. Olha, o que que é isso? Mas abriu um olho. O que que é isso? O que que é isso? Não esperava nunca, né? Ciscou assim, o vermino pra cima. O que que é? O que que é? Ele começou a ir pra trás, assim. Só que ele tinha acabado de ganhar um bumerangue. Ele deu um tapão no celular do cara, que já vai pro chão. O celular dele já foi pro chão. E o que que é que você tá falando do Brasil, rapaz? Ele foi indo pra trás, assim. E esse aqui ficou... Aí entrou dois caras na frente. Aí entrou dois caras na frente. A gente nem conhecia. A gente nem conhecia. E o hotel, já todo mundo com câmera, tá ligado. E eu já, ai meu Deus, eu só falei, o cara tava ali, você fala que puta. Falei, merda. Mas tô no lado dele. Falei, não, tamo junto. Tamo junto. Tamo ladinho, ladinho. Já tipo, puta. Já aquilo ali, tipo, hiena, né? Com o balígio. Falei, hiena. Já olhando, falei, puta, mas esse cara ratear aqui vai todo mundo pro soco aqui, né? Família, né? Daí o verdun com o bumerangue na mão de um lado. Passa pra... É, os caras no meio, ele passa pra mão direita e joga. Fá! Só que jogou, pegou, acho que pegou no pescoço. Pegou no rosto, acho que pegou. Pegou no rosto, né? Acho que pegou. O cara, o que que é isso? Só que tava num plástico, ele jogou com plástico e tudo. Então ele tomou o bumerangue. O que que é isso? O que é isso? Não deixou o plástico cair. Tava caindo o plástico e ele ainda segurou o plástico. Tipo, o que que foi que tá me atacando? Daí ligou a live na hora e fez o filme dele. Acho que foi o maior susto que ele tomou na vida dele. Aquele bumerangue. Ele pegou o telefone e começou a... Ele pegou o telefone, daí começou a fazer a live, chamou todo mundo. Isso é um tremendo curicachorro. Por que que ele é um curicachorro? Porque ele... Conclusão. É, por que que eu tremendo curicachorro? Porque ele não é um cara que respeita as pessoas. Eu acho que você tem que respeitar. Até eu não queria usar esse termo curicachorro. Não, mas é mais no termo de brincadeira. É, porque ele é um atleta excepcional. Falar o quê do corpo? O cara é duro pra cacete. Ele é, isso sim. Eu nunca falei isso. O cara tá ganhando e todo mundo, o cara é duro. Perdeu só pro campeão e... Enfim, o cara duro para cacete. É verdade. Mas como pessoa, eu não seria amigo dele pelo fato dele agir e tentar se promover muito de uma forma negativa. Por isso... No meu ponto de vista, o Coveton, assim, um cara que, por exemplo, ele quer imitar o Conor McGregor, ou quer imitar o Chelsone, da maneira... Ele quer imitar, quer ser igual, quer chamar atenção, mas não sabe fazer. Então, ele falta o respeito. Tu vê que o Conor McGregor não falta o respeito com o país, com as pessoas. Ele vai direto no atleta. No atleta. O Conor McGregor vai no atleta. É, mas falta respeito com o atleta forte. Mas ele vai no atleta, mas é a provocação no atleta. Esse já não. Ele já fala do país inteiro, já fala não sei o quê. Fala muita besteira, então não fica igual. É, por exemplo, o Chelsone. O Chelsone. Pô, lutou com o Anderson. Falou da esposa do Anderson. Falou do Brasil. Falou que as crianças ficavam brincando na lama. Ele ia lá buscar, batendo os caras lá onde as crianças estavam brincando na lama. fora de casa. Uma coisa super desrespeitosa. Tchau, Chelsone. Mas teve o pagamento dentro do octagonal. Você foi lá e acabou com ele. Ele, na verdade, não apanhou ainda o Coco. Ele não apanhou ainda. Por tudo que ele falou. Ele não apanhou. Porque ele é bom. Ele é bom. Teve o peguinha com o Usman. Primeiro que foi assim na quieta. Tomou um nocautão. Mas estava indo. Estava dando uma dura no campeão também. Teve depois a segunda luta. Agora não lembro se a primeira foi por... Acho que a segunda foi por ponto. A primeira foi por nocautão. Isso. A segunda eles fizeram e foi por ponto. Acho que foi a segunda que foi por nocaut. A segunda... Que quebrou o queixo. Foi a segunda, eu acho. Foi a primeira, campeão. É. No quarto round. Foi no quarto round. Lá foi em Nova Iorque. Tremendo o cu de cachorro. É. Mas eu não gosto de falar porque o Messi contou uma parte errada. Que na real, como eu tinha ganho o Boomerang, e eu nunca tive um Boomerang na vida, eu queria testar o Boomerang. Então quando eu testei o Boomerang, ele estava na frente. Sei. Se inscreveu se voltava. A dica que eu dou. Quando for testar o Boomerang, não pode estar ninguém na frente. Entendeu? Porque senão acontece isso. E não volta. E não volta. Eu tive que ir lá pegar. Está até hoje guardado lá em casa, lá no quarto da vaidade. Vai lá. Vamos lá. Próximo. Aí, ó. Tony Ferguson. Tem que falar porque a gente bota no Spotify também, né? A gente bota no Spotify. Às vezes tem vídeo também. Hoje tem vídeo no Spotify também. Ele é maluco. É um garoto maluco. Não, mas esse maluco começa a falar, não é maluco de assim, ah, esse cara é louco. Não, não. É louco de verdade. Não, é louco de pedra. De verdade mesmo. Eu acho que todos esses anos de luta, de pancada na cabeça, do jeito de treinar, assim, deixou ele um pouco perdido. Você pode ver, hoje ele fala coisa que não tem muito nexo. Ele age de uma forma estranha. Ele chuta árvore, ele chuta posse. Ele sai de lutas, assim, por ter se machucado, fazendo coisas estúpidas, assim. Mas é um grande lutador. Tinha o prazer de lutar. O Beny lutou com ele esses tempos. Ganhou bem dele. Que credenciou bem na sequência, está lutando pelo cinturão. É um grande atleta, mas uma pessoa, não acho que não entra muito no nosso convívio. No convívio. O Verdun também chegou, foi super desrespeitoso com o Verdun. Uma coisa, uma luta que estava para ter. Beverly Hills, chamaram ele e o Verdun para fazer a promoção da luta para toda a mídia do evento. Não é, Mar Campeão? Daí chamaram o Verdun. Verdun, o GD, ele chega sempre dando a mão para todo mundo. Pegou, sentou no lado, como se fosse aqui. O Tony Ferguson está aqui, o Verdun senta aqui e telefoninho. Falando com a Karen, com a amiga nossa lá nos Estados Unidos, que é até apresentadora do UFC. Então o Verdun direto com ela ali, ah, estou com fome. Ele falou assim, não, vou fazer aqui, mas estou com fome e tal. E ele aqui dando entrevista para a galera, ele, Rondon, tipo, segura a onda aí que eu estou falando. Porra. Logo para quem? E isso não fala, você não fala para ninguém. Principalmente um cara três vezes o seu tamanho. Daí vem a onda, vem a onda para cima dele, ele ficou pequeno na onda. Eu acho que foi um ato desnecessário. E a partir daquele ato ele tomou uma esculachada forte, uma esculachada que poderia até causar a saída da luta dos dois. Porque se ele bate, ele sai também. Ele é até preso. Você acha que alguém ia separar? Se ele fosse passando, alguém ia separar. E ninguém ia querer separar naquele momento. Ia deixar ali. E ele ia acabar saindo da luta por um... Ele quis mostrar para todo mundo que ele era foda. Ele estava com problema com o Ali, né? Ele tinha problema com o Ali, que é o nosso manager lá. Então não vou dar cu de cachorro, vou dar el cu de cachorro. E pior que aconteceu isso, sabia, Ricardo? Aconteceu naquele... Como é que é? Wikipédia, né? Wikipédia. Tu pode editar. Wikipédia, né? Acho que é Wikipédia. Todo mundo pode editar. Então botaram ele cu de cachorro. No Wikipédia dele? Claro, claro. Tem tempão, não sei se está até hoje, mas botaram. Tiraram e botaram ele cu cu de cachorro. A galera comenta, tipo, um gringa falando que o Koube... Isso, isso. Depois tu bota as imagens da discussão um pouquinho. Mas deixar claro que é diferente do Koube. que não pediu desculpa. Ele veio pedir desculpa depois. Ah, isso é verdade, mas você falou a verdade. Chegou depois e foi humilde. Então nem sei se eu vou... Ele falou assim, eu vou tirar de cocô e de cachorro, porque ele chegou e pediu desculpa depois. Tem um... Antes da luta, na sexta-feira, o Dan White reúne só os lutadores e fala que vai ganhar 50 mil dólares, não sei o que. De primeira ação, só lutadores. Então quando eu estava saindo depois dessa reunião, eu estava na porta já saindo e ele me chamou. Verdum, eu olhei para trás, ele me estendeu a mão e falou assim, sou teu fã e só isso. Eu só apertei a mão dele, não falei nada e fui embora. Eu não falei nada. Eu acho que foi um... Foi genuíno. Verdum, sou teu fã. Ele só fez assim e me deu a mão. Então retira o el cocuy de cachorro. El cocuy de cachorro. É, mas não é um cara que eu treinaria pela... Porque ele é uma pessoa... Quando ele bota esse óculos aí, ele vira outra pessoa. É um personagem, é um personagem. Uns óculos assim, bem ridículos, se falar bem a verdade. Horrível. Gosto horrível. Se fosse um óculos bonito. Mas ele sempre bota e ele vira outra pessoa. Eu já vi ele várias vezes sem e era uma pessoa mais humilde. Mas é as pessoas que ligam a câmera, mudam um pouquinho. Vamos lá, próximo. Aí, esse. Um grande campeão. Um grande campeão. Tinha o prazer de ser o primeiro professor dele dentro da chutebox em Curitiba. Ele chegou, ele viajava, né? Que legal, né? O primeiro professor a fazer um treininho com ele. Ele vinha de São Paulo, quando tinha 15 anos de idade. Ele vinha lá para Curitiba junto com o macaco. Foi assim, o macaco veio para a Academia, o macaco trouxe o Luizinho Azeredo para a Academia. O Luizinho Azeredo trouxe o Diego Lima para a Academia e o Diego Lima trouxe o Bronx. Essa geração que veio de São Paulo para treinar em Curitiba. Então, ele ia lá para Curitiba quando tinha 15 anos de idade treinar. Tinha massa, cara. Um baita no talento, guri. Eu falei com ele esses dias na Abu Dhabi. Falei, caramba, Charles, você está aí arrebentando. Ele, puta, nunca esquece que ele falou para mim. Nunca esqueço que você foi o primeiro a treinar comigo quando eu fui para a chutebox. Muito legal. Fazer uma sombrinha comigo e tal. E está aí hoje campeão do mundo. Viu uma camiseta muito legal de hoje. É um poste dele que ele estava com a camisa. Que representa muito. A favela venceu. Mas não a favela no sentido assim... As pessoas têm que ter... Não no sentido pejorativo de que aquilo é ruim. Mas aquilo não é ruim. Porque o resultado de tudo que ele passou na vida dele fez com que ele fosse o maior finalizador dentro da história no UFC. Então a favela venceu no sentido de todas as dificuldades que ele teve na carreira dele ali. Ele acreditou. Ele superou. Teve um momento ruim dele no UFC, onde ele perdeu várias lutas. Tinha perdido várias lutas. Estava em uma situação. Mas nunca acreditou. E está aí hoje considerado um dos melhores no mundo. Eu achei que o Slam não merecia ter lutado com ele. Eu acho que certamente uma luta digna para ele, para o cinturão, seria ele com o Benny. Eu acho que são dois caras que trabalham muito. O Slam, grande lutador, já é o campeão. Mas não fez uma estrada assim como ele fez para chegar, para disputar o cinturão. Não fez uma estrada como o Benny fez para chegar ao cinturão. E esse menino merece tudo de melhor. Um dia vai estar lutando com o Benny. Com certeza logo vão estar se enfrentando. E no ano que vem vai acontecer essa luta. E eu acho muito legal que no final são dois caras que vieram na mesma escola e que vençam melhor. Sabendo que da nossa parte sempre haverá o respeito, como já foi marcado uma vez uma luta dele com o Benny. Foi cancelada porque ele lutou com o Tony. Mas da nossa parte só respeito. E gosto desse garoto também. E aquela história da balança lá, que estão por dentro, que vê como funciona. Eu acho que tirar o cinturão dele, cara. Tirar o sistema. De cantinho assim. O sistema não vou dizer. Espera aí. O sistema vamos deixar claro. Até para o que a gente... Calma. O sistema não sentiu o... Por que com um e não com todos, então? Tira não o que, mas tem que tirar todo mundo. Uma menina campeão. Pior ainda. Você vai tirar o campeão, mas vai deixar uns dois, três passar. É nesse sentido que a gente tem que se ajeitar. E infelizmente perdeu o cinturão de uma forma que eu acho que não era para ter. Mas se ocorresse naquela época, tá ok, vai, luta por cinturão. Ele teria ganho, continuado com o cinturão. Ele ia lutar com o Justin. Tu acha que isso afetou também nessa luta dele agora, Messi? Não, acho que não, campeão. O que tu achou nessa luta? O que tu achou que faltou? Ou tu acha que não estava alinhado corpo e mente, não estava naquele momento ali? É difícil dizer. Vou olhar pelo que eu vi. Eu vi um islã um pouco mais frio. Assim, é muito difícil você conseguir manter os caras frios num alto nível de... que é o esporte hoje. Com a mídia te comendo, assim... A mídia é muito boa, mas a mídia te come também, no sentido assim, vai te tirando energia. Ela vai te deixando cada vez menor. E nisso, até que ponto que isso aí não afeta o atleta. E sobre o... Tu acha que vem uma nova dinastia aí? Difícil de tirar o cinturão agora? Não, é. A partir do meu centro ali, não tem. Não acredito que quando você está ali dentro é 50-50. É um grande atleta, é um líder que eu gosto dele. Ele merece tudo melhor. Ele veio com a gente e fez o... Não, ele veio aqui na loja. Ele veio na loja e... Ah, por causa que ele estava fazendo presença no Big Shot. É, ele fez uma presença e ele comeu ali. Eu conheci ele, acho que faz duas semanas, pessoalmente, pela primeira vez. Ele é muito querido, cara. Nossa, querido. Eu te mandei, acho que uma foto, um vídeo com ele, não mandei? Ah, tá bom. Eu falei, pô, trabalho com o Verdun dele. Pô, o Verdun é dos nossos, cara. Eu estava falando com ele ontem. Falou que estava falando com o Tigre de Jardim. Até eu tinha uma entrevista lá em Abu Dhabi. Eu não vou falar o... O site que eu dei uma entrevista, esse tempo lá em Abu Dhabi. E a pessoa perguntou assim, o que você acha que vai ganhar? O Charles ou o Slum? Eu falei assim, ó. Se for por nocaute, eu acredito que o Charles. Mas se for cinco rounds, eu acho que dá a Islã. No meu ponto de vista, é o que eu acreditava mesmo. Lutando em Abu Dhabi, na frente de toda a comunidade árabe, na frente de toda a comunidade islâmica, uma luta pau a pau, Islã. Então, a chance que o Charles teria era ou nocauteava ou pegava, porque se fosse para o final, seria o Islã. O final acabou que finalizou antes, mas era a minha percepção da luta. Que o Charles poderia nocautear e se fosse uma luta longa, o Islã. E assim foi feito. O Islã conseguiu a vitória, mas eu não acredito que vai manter uma dinastia, assim. Porque essa categoria de 70 quilos é uma categoria muito dura. Muito dura. Tu falar que a gente tem os cinco ali primeiros, ali que são cinco casca-grossa. Mas se o seis, o sete, o oito, o nove, o dez, o onze, o doze, o treze, o quatorze e o quinze... Qual a categoria que tu acha mais difícil também? 70 quilos. 70 quilos que tu acha mais difícil? 70 quilos é mais difícil. Porque tem caras como o Charles, Benny, Islã, Justin Poirier, Dustin Poirier, Justin Gage, Armand, Ganrod, que foi o cara que lutou com o Benny. Tem caras muito duros ali. E tá sempre girando, né? Tá girando. 70 quilos é a categoria high. A Fórmula 1 do evento é essa categoria. Vamos lá, Ricardo. O próximo... Aí, ó. Dana White. Dana White. Que falar o quê do Dana? Não, falar que se não houvesse Dana White, nós não estaríamos aqui hoje. Vou te falar o porquê. Porque você não consegue ver o esporte sem a cara desse cara. No sentido assim, o que ele fez com o esporte, as pessoas podem gostar, ele é difícil fazer negócio, ele é um cara que não tem muito amor no coração. Assim, no sentido assim, quem ele gosta, a gente já teve problemas com ele, no sentido assim, relacionamento, não problemas... Empatia. Em relacionamento, como fazer pra gente se acertar no passado, né? Mas eu acho que ele é o grande nome do esporte. Você consegue viver o UFC sem John Jones, sem McGregor, mas você não consegue viver o UFC sem Dana White. Ele é uma peça muito importante dentro daquele evento. Muitos atletas ali lutam para agradar esse cara. Eles acreditam que ele tem a chave de mudar a vida do atleta. O que o Dana fala pode te levar pro céu ou pode te levar pro inferno. O comentário dele ali, ou vai te levantar ou vai te fuder. É verdade. Não tem meio termo. E ele não tem papas na língua. Ele vive o primeiro emendement dos Estados Unidos, que é a frispa. Você expressar da forma que você quer. Ele faz muito bem isso. Ele faz. Mas se você for expressar, não vai ser tão bem. Mas ele tem o poder da bola e do jogo. Então se você quer ir longe... Mas no tempo que ele faz isso, ele aceita a reversa? Ele escuta. Aí o que ele vai fazer com aquilo que ele escutou? Tá com ele, porque ele é o do trabalho do campo. Mas eu não consigo ver o esporte sem o Dana White. Eu acho que ele fez muito pelo esporte. Faz muito pelo esporte. Não preciso estar puxando o saco dele, porque não precisa. É o que eu vejo. Assim como Scott Cooker. O Scott Cooker é o do Strikeforce, que é do Bellator, né? É o... O cara que me ajudou muito ali também. O cara que me ajudou muito. O cara que me ajudou muito. Muito. Me ajudou bastante. Do Pride. Vocês falam muito bem do Scott Cooker. A Cris falou muito bem dele. Tem um branco do... Saka Kibara. Saka Kibara. Saka Kibara, que era do Pride, que hoje é do Rise. Caras como ele. São nomes e pessoas que mudaram o esporte. Botou o Dana. A gente deve muito esse cara aí. Ele tá fazendo grandes coisas pelo esporte. E o One? O evento One? O One é um grande evento. Um evento que tá crescendo bastante. Uma regra bem dura na regra do Pride. Uma regra bem dura. Um esporte... Lá, o esporte é bem que... One. Eles conseguiram botar o MMA lá na Ásia. Num patamar muito grande. Estão pagando muito bem os atletas. Estão com uma organização muito boa. Eu conheço diretamente o Matt Hume, que é o cara que casa as lutas lá. Que era antigamente o técnico de Mitrius Johnson. Era o principal técnico. Você sabe quem é? Você viu vários deles no Pride. Vários vezes você vê no Pride. E ele é o cara que era técnico de Mitrius Johnson. E hoje ele é o manager lá. Então ele tá fazendo grandes coisas pro One FC. Grandes atletas. E te falo, pra você ser campeão no One FC... Uh... Tem que tá bem. Eu acho que hoje em dia é o evento mais violento que tem no One FC. O One FC. Uma por 100%. Botar evento duro... O One FC. Assim, em termos de porrada, de cotovelada, pênalti. É que hoje, na verdade... Rola mesmo pênalti no ano? Eu não sabia. Sim. Ajoelhado no rosto, no chão. Agora voltando do Dora, eu acho ele um baita cul de cachorro. Eu tenho nojinho na cara dele. E eu lembro quando a gente voltou, só quer ver, você já chega lá, campeão. Quando a gente voltou, saiu do Strike Force pra ir pro... Pra voltar pro... Pro UFC. A gente foi na luta do Vanderlei lá em São José. É verdade. Lá e o Verdun, foi eu, o Verdun, o Dida, de corner. Eu, o Verdun e o Dida, nós três de corner. Do Vanderlei. Do Vanderlei. Contra o Kungli. Kungli, isso aí. Ele lutou com o Kungli, a gente foi de corner. O Verdun levou 7 mil mensagens que ele recebeu no Twitter. 7 mil. Mas foi tudo no improviso ali na vez. Ele imprimiu. Imprimiu. Chegou um bolo aqui, o Dana saindo, ele dando ataque, ó. O que que é isso? As câmeras, todo mundo em cima. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele aqui, são aqui, o campeão. São as pessoas que pediram para eu voltar para a UFC. De um dia para o outro, foi. De um dia para o outro. Onde eu, assim, o Dana pegou tudo aquilo lá, tipo, o vermelho, assim. Ele, é, fazer o quê, né? Se votar a máfia inteira brasileira agora. A gente usa bastante esse momento na palestra, né? Na palestra do Verdun, além da força. Além da força. A gente fala muito na palestra sobre cavar as oportunidades, né? Não esperar as oportunidades chegarem até você. E foi, e fez o que fez o Verdun voltar para a UFC, foi a insistência. Tá, voltamos para os UFC. Tamo lá. Puta, que beleza. Vamos em casa de volta. Será que foi estar numa grande casa? Scott Coker, pô. Tava muito bem, tá louco. Sempre tratou muito bem. Até na saída ele foi na boca, gente. Até para sair e não ficou enchendo o saco. Não, não, tu não vai sair, vai ter que cumprir o contrato. Não, tá tudo verdade. É isso que tu quer? Então vai lá, faz a tua. Não foi mesmo. Até isso. Imagina, que loucura, né? Daí voltou para a UFC, daí botaram a primeira luta dele com o Roy Nelson. Roy Nelson. Roy Nelson. Roy Nelson. Que era um cara que estava quebrando todo mundo, nocauteando os caras de jiu-jitsu e quebrando. A primeira luta, o que é Verdun? O Bear Hanks é aquele. Voltou, arrebentou e já ganhou o prêmio de performance da noite. Então voltou já ganhando performance da noite. Daí foi. Daí foi minotauro, ganhando minotauro. Aí foi história. Foi uma galera, foi cinco, seis seguidas para o Tábua Constitucional. E finalizando, nocauteando todo mundo. E graças a Deus deu certo. Eu acho que o resultado desses caras, o que a gente precisava era só da oportunidade. Hoje a galera não está querendo nem pedir a oportunidade. Eles já estão morrendo antes da praia e tal. Não estão naquela, não. Eu vou fazer um jeito que não vai ter como. Criar essa oportunidade. Criar esse jeito de chegar. Ele sempre fez muito bem. E eu sempre dou um conselho para ele. Siga os teus instintos, campeão. Que os teus instintos, os seus instintos te trouxeram até aqui. Claro, escutar as pessoas que gostam de você. Mas faça no final aquilo que... Acho que eu vou fazer assim, faça. Que deu certo até agora. Sete mil. Em meios. Sete mil mensagens. Se transformou no cinturão. Porque ele veio a ser campeão da UFC pela insistência. Eu não vou desistir, eu vou votar, eu ganho e ganho. E eu estou para a história. Um dos maiores pesos pesados da história. E ninguém tem a credencial. Se acabasse o esporte hoje, não teve nenhum campeão da UFC, campeão da Abu Dhabi e campeão mundial de jiu-jitsu. Não teve, cara. Não teve. Pode ter em outras categorias. Fica usar mais isso, na real, né? Não, mas é verdade. Olha a história do esporte. Nunca vai ter. É assim, vai... Pode acontecer. Nunca vai ter. Vai acontecer. Pode acontecer. 50 anos. Não, pode acontecer. Pode acontecer. Mas vai demorar um pouquinho. É, porque quem estava ali na poderia ter sido era o Jacaré. O Demian foi campeão, mas o Demian não foi campeão da Abu Dhabi, eu acho. É, acho que foi isso, né? Ou não foi campeão mundial. O mundial ele foi, mas o de Abu Dhabi não, alguma coisa assim. Eu acho que é o contrário. Mas o Jacaré estava ali. O Jacaré já tinha sido campeão mundial do ADCC e poderia ser do UFC. Puta, ele deu na trave. E vou te falar quando que deu na trave do Jacaré, cara. O dia que ele aceitou lutar com o Itaker. Ele ia lutar pelo cinturão. E aceitou fazer aquela lutinha. Deu um tumulto lá com o Aydeman na época. Ele pegou, aceitou fazer o Itaker, o Itaker no Couch. Pá! E eu fiquei triste. Falei, não aceita. Ele aceitou a luta. Foi lá, lutou e perdeu. Mas... As decisões mudam tudo, né? E depois foi no Couch. O Aydeman. Mas o Aydeman já não tinha o cinturão. Puta que pariu. É. Mas faz parte da história do Jacaré é um dos nossos. Legal. Vamos lá, próximo então. Vamos ver, mas tem mais? Tem mais? Aí, ó. Javier. Eu vou chamar no Cury Cachorro. Javier Merlin. No sentido assim. Esse, pra quem não sabe, foi muito tempo coach do Karim Velasquez. Mas como assim o Cury Cachorro? O Karim fez alguma coisa? Não, mas... Atitude. Não é uma atitude, assim, sabe? Eu, como treinador, como treinador, eu não falaria do jeito que ele fala de outros atletas. Toda vez que você me pergunta uma coisa de qualquer atleta, eu tenho que parar, pensar o que eu vou falar. Eu vou falar o que eu penso. Mas de alguma maneira. De uma forma que... Então, seu Javier, ele é um baita de um atleta, um baita de um treinador. Hoje ele é mais assistente do Khabib, na verdade, do que treinador, né? Que quem hoje puxa os treinos no time do Khabib é o Khabib e ele tá ali, não tô tirando mérito dele, não. Mas acho que as falas dele são um pouco agressivas. Eu não posso chegar aqui. Esses dias vi uma matéria dele falando do Beni. Não fala dos meus filhos. Só fala de mim, mas não fala dos meus filhos. Pegou e falou que o Islã tá numa fase que poderia vir Charles, começou a enumerar, e Benéu Dariush. Pode vir todo mundo aí que não fala isso, cara. Não fala. Você não pode falar isso. Você tem que respeitar os atletas, se botar no respeito. Eu tô falando Curicachorro que cada vez que eu faço me lava a faca no coração, porque eu acho que eu não posso falar isso. Mas eu tô levando o Curicachorro como uma coisa assim, pessoas que eu não admiro muito. Curicachorro pra mim são pessoas que eu não admiro. É não de humilhar o cara, te chamar o cara. Não, não, não. Então o Curicachorro pra mim, como professor de artes marçais, é pessoas que eu não me simpatizo tanto. por quê? Porque fala um pouquinho demais, é assim teve uma luta do Verdun que ele pegou e falou que quem ia fazer o que quisesse com o Verdun, tal, tal, tal daí tinha uma entrevista que eu falei, ó, hoje o que eu quero realmente é que o Verdun calhe a boca não só do Javier como toda a IKEA, com belo nocaute, eu falei, e nada melhor que uma joelha na boca pra resolver qualquer problema, o Verdun vai lá, pega o Ken e pau, uma joelha na boca do Ken, antes de pegar na guilhotina então mais do que vencer aquela luta eu queria que o Verdun calasse a boca dele pelo fato dele ter falado isso dele, que é uma coisa que o treinador não faz todos os caras que eu vou lutar que nós vamos lutar aqui daqui pra frente se eu falar qualquer coisa ali, eu vou estar jogando uma energia negativa em cima de mim eu prefiro falar grandes atletas, e são mesmo, né quem luta, porra, quem tá ali um estagiário vai estar no UFC não, quem tá ali, são 700 atletas no UFC, e você não pode chamar nenhum dos 700 atletas estagiários então todo mundo que tá ali sabe sabe se segurar a onda então eu como professor, eu não posso desqualificar nenhum desses o Benny tá numa categoria que eu falei tanto do campeão até o número 15 todos eles ficam muito bem no cinturão se você bota em qualquer um deles, você fala não, o cara é campeão mesmo, esse cara é bom o cara é campeão mesmo, esse cara é bom eu não vou falar, o Benny é aí, o resto eu não consigo ver porque é muito, não é o que eu penso e não é uma verdade então eu penso que ele deveria se preocupar mais em treinar os atletas, hoje ele é mais assistente do que treinador, né que não é nenhum demérito mas na posição de assistente dele hoje poderia ficar um pouquinho mais calado tá falando demais um pouquinho vamos lá então, próximo aí o Luke então é um baita do lutador, né baita do lutador mas Pedro teve uma situação que nessa época tava muito inflamada a questão da EQA com a Kings, né e ele andou falando mais merda do Verdun porque o Verdun ganhou o primeiro ganhou duas vezes o cinturão do UFC o primeiro foi com o Mark Hunt com a joelhada no queijo que foi interino mas interino e campeão é a mesma coisa porque o Kane tava fora então ele nocauteou mesmo ganhou o primeiro cinturão com a vitória em cima do Mark Hunt e ele pegou e falou não, esse não é um cinturão verdadeiro e ficou lançando que não era um cinturão verdadeiro cinturão verdadeiro enfim o Verdun ganhou a segunda luta aqui em Velasquez a gente tá no vestiário no meio da festa para a festa o músico celebrando vibrando cantando com o cinturão na mão passa o Luke o Verdun com aquele cinturão o Verdun pega o cinturão mostra pra ele e fala assim e aí e esse cinturão é verdadeiro ou falso? e ele é verdadeiro então ficou aquela aquela aquele rancinha de canto eu acho que as atitudes deu o jeito que ele se acha demais mas eu vou te falar ele sim me tratou com respeito então eu não vou botar a Cure Cachorro nele porque na verdade ele já já não faz mais parte já tá fora e eu acho que a resposta que você deu do cinturão foi bem boa mas eu posso é um baita Cure Cachorro Deus ele vai esse cara é um eu já evitei de brigar com ele já uma vez lá na quando o Magtais foi lutar lá que a gente fez uma o Magtais foi numa todo mundo se reuniu no escritório do Magtais ele tava lá e ele ficou me encarando velho puta ali eu me segurei muito porque ia estragar a festa ia estragar a festa do Magtais não dá aí eu me aguentei ele é um bom lutador teve o espírito quebrado algumas vezes dentro ali por derrotas que não eram pra ter perdido mas sua última luta com o Borrachinha foi muito boa lutou muito com o Borrachinha lutou muito foi guerreiro mesmo foi a melhor luta da vida dele foi com o Borrachinha passa, passa, passa o próximo que eu tô com nojo na cara dele passa, passa, passa aí Rangel Rangel Faria na verdade eu não conheço muito o Rangel mas sei que ele faz o trabalho aqui com vocês é um trabalho bem bom aqui e tá no caminho na verdade não tem muito falar dele sei que ele faz o trabalho bem bom aqui em Floripa é um mestre tradicional aqui treina grandes lutadores também ele lutou lá mas eu não lembro porque faz muito tempo eu fiz 50 eventos campeão eu tava bem real na época eu não lembro mas sei que ele faz um bom trabalho aqui estar com a equipe vocês fazendo um trabalho muito bom com ele também é um grande mestre né porque o que vocês falam é um grande mestre é dos nossos é dos nossos mais conhecidos com ele ele fica de cara e não gosta mas eles estão dizendo que dizem que parece o Bob Esponja basicamente Bob Esponja Bob Esponja bota a carinha bota na edição a carinha do Bob Esponja e ele comparando os dois vai lá próximo é o último agora vai ser o último vamos ver olha aí John Jones John Jones John Jones John Jones pra mim é o gold verdadeiro gold da categoria e acho que é o melhor do mundo pela história pela história o melhor do mundo por quê? porque foi um cara que bateu todos os ex-campeões puta eu vou falar o que de um cara que bateu todos os campeões que tá invicto até hoje a única luta que ele perdeu porque ele montou no carro e deu uma cotovelada ilegal Matt Hume um menino que era surdo surdo e mudo a única derrota que ele teve foi porque ele montou e deu uma cotovelada ilegal falar o que de um cara que ganhou de Shogun ganhou do Rampage ganhou do Lioto ganhou do Glover Daniel Comier duas vezes você vai ali vai e vai e vai e vai poxa não tem o que falar um grande Gustafsson duas vezes lutou com aquele Dominic Reis fez uma luta grande para mim esse daí é o pau número um do mundo tem o que falar pela história dele não tem o que falar ele volta vai voltar pesado tá pesadão agora tá com 120 acho que ele luta com o Miotic acho que ele tá com o Miotic ele queria ir pro aí o enganou ali quando ele viu que entrou o enganou ali acho que ele deu uma não acho que não tá acostumado a treinar ele é de mesmo tamanho ele tem meia altura acho que é até um pouquinho maior campeão ele tá acostumado a treinar não só porque ele luta 93 quilos ele treina com os caras pesados também que nem o Bennett o Bennett treinava comigo eu acho que nessa categoria assim os caras fazem e uma coisa legal que você falou porque hoje em dia esses caras eu posso considerar esses lutadores super heróis porque eles podem ter qualquer tipo de receio qualquer tipo de mas ali dentro eles se transformam eles fazem aquele medo virar lenha pra sabe uns queimam demais outros conseguem manter como o Cans da Mato já falou você tem que manter o fogo no blue quando o teu fogo tá no blue tá um fogo controlado mas quando tá fogo pra todo lado tá um fogo descontrolado você tem que manter o fogo no azul onde o fogo tá controlado eu acho que vários ali conseguem manter o John Jones é um que mantém normalmente fazer treinos duríssimos com o Overeem eles já treinaram muito tempo atrás no Greg Jackson e dizem que saíam na mão porrada direto numa época que o Overeem era pesado e ele era categoria meio pesada eu acredito que o medo hoje não faz parte porque as pessoas querem até vencem até esse medo pra chegar numa posição e ao mesmo oposição como o John Jones tem o Overeem tá louco o cara é realmente diferenciado teve uma historinha daqui vocês estavam uma vez num quarto de hotel ah é mesmo é verdade lembrou bem fala fala mesmo foi lá em Goiânia a gente levou um time pra lutar lá o time do também teve uma presença teve assim os convidaram eu, ele quem mais o Bandelei convidaram pra gente fazer uma presença e tinha um evento daí trouxeram tipo dois pro time do do John Jones dois pro time do Vande do Vande que acho que era o Benny e o Nolan que acabou virando entre os meninos da academia enfim a gente tá lá jantamos todo mundo lá no mesmo hotel vamos subir no quarto lá trocar uma ideia vai com a gente lá vou com vocês ele queria estar com os brasileiros ele queria estar com a gente daí tá eu o Verdun o Vanderlei o John Jones o quarto gente boa então gente finíssima dos nossos nossa eu adoro ele gente finíssima demais só quando a gente chegou lá em Goiânia encontrou com ele no saguão do hotel e daí nessa o Vedun pô John Jones tá aí pô se quiser dar um treino depois a gente vai treinar mais tarde ele não não quero treinar nada pô vem aqui só pra conhecer o Brasil quero nada de treino tá bom foi super educado se quiser treinar a gente vai estar indo treinar agora ele tinha luta marcada e eu ia dar o treino dos guris que iam lutar tá bom não quero treinar tô bem jantou tava na noite uma noite antes da luta subiu pro quarto uma noite antes da luta que os meninos iam lutar o Vedun ia ter um compromisso no UFC mas tava lá e os meninos iam lutar lá em Goiânia era só presença do Verdun a gente tava no quarto vamos subir no quarto levando no quarto ele ficou com aquele convite do Verdun pra treinar dele let's roll madafucka pegou e tirou o relógio pegou e tirou o relógio e colocou na mesa assim e eu o Vanderlei ah vou filmar e eu não tava falei caralho o que tá acontecendo o que que é isso o que que é isso o que que é isso daí ele tipo não vamos lá e eu olhei o espaço do quarto eu falei não é tatame pensei não tem tatame aqui televisão assim a cama do lado a cama do lado piso você já olha o ambiente dois caras desse tamanho eu falei meu Deus do céu ele botou o relógio crocodilo pra cacete botou o relógio o Vicky já senta botou ou tirou tirou o relógio botou aqui de cima na mesa o Verdun já senta no chão eu falei pô será campeão é isso dá nada não dá nada não fazia um teste não fazia um teste o Vicky sentou no chão e tipo não tem que fazer fazer guarda o John Jones bota o relógio assim vai nas pernas do Verdun e já empurra os dois joelhos pra baixo e apareia pra montada cara eu falei cara que brincadeira essa empurrou olha aqui olha aqui empurrou esse adiantou esse aqui já empurrou a perna e põe saiu na meia saiu na meia naquela ele não conseguia equilibrar esse modo na meia e bum volta de pé na hora que volta de pé os dois eu falei e eu já e eu aqui na televisão já falei ai meu Deus a televisão a televisão vai quebrar já prejuízo ai meu Deus prejuízo porrada quem vai separar daí naquela ele fica de pé aí ele cara era piso piso de hotel o cara entra um single leg na perna dele assim segurando a perna esse aqui me vai na Kimura e vup Kimura não americana Kimura 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 e vem chamou na Kimura o cara com o braço lá atrás eu tempo entrei parei tá bom tá bom a brincadeirinha tá bom chega e o coração milhão como é que você separa esses caras ele ficou feliz porra porque ele tava entre a gente foi uma brincadeira agressiva mas foi uma brincadeira e ele viu que no final não ia ter essa os caras faziam o que for ali estavam só os dois brincando e ninguém foi um tempo muito legal assustador ao mesmo tempo esse a gente tá acabando já ficou bastante tempo aqui mas eu acho que a galera tá esperando né o que a gente falou ali atrás que era de ter esse privilégio essa né de poder treinar o o 001 até que você não falou esse 001 imagina aí ó brother Mike brother Mike Mike Tyson né como é que foi dar uma resumida boa aí sobre essa história do Mike Tyson né como é que começou e como é que é esse prazer de o cara tá ali e tá com ele né de ele te convidar né ele que te convidou ele quis treinar contigo né a gente foi pra Tailândia eu e o Verdun o Verdun tava fazendo um filme com o Van Damme pô mas vamos pra Tailândia comigo pô vamos pra Tailândia e tal e o Rob que era na época manager do Mike era parceirão do Verdun é parceirão vamos junto vamos junto ele não tá mais com o Rob não tá mais com o Rob tá sozinho tá sozinho daí tu foi tinha o prazer conhecer o Mike lá e consegui nesse tempo que eu fui pra lá ficar bem próximo do Rob que era o manager dele passou-se o tempo tô em casa primeira semana da pandemia logo primeira semana da pandemia toca o telefone domingo era o Rob fala Rafael eu falei fala Rob tudo beleza era um FaceTime eu tô com o Mike aqui eu falei puta que beleza Mike como é que tá ele olha o Mike quer voltar a treinar voltar a treinar eu falei quer às vezes vou me adiantando na conversa não tá bom eu arrumo tudo arrumo luva saco o que ele tá precisando que equipamento que ele precisa que eu arrumo eu pensei quer voltar a treinar eu pensei o cara vai querer equipamento eu falei arrumo pode deixar com a arrumo ele falou como é que você vai estar amanhã isso era domingo pra que ele falou não fazer uma escolinha pro Mike eu falei caraca pode fazer amanhã eu falei posso posso lógico um carinha normal lógico mas por dentro eu tava depende vamos ver eu falei claro amanhã de manhã então perfeito aqui na minha casa o Rob falou eu fui na casa do Rob primeira vez que era vizinho do Mike lá em Dona Point Dona Point do lado de Newport perto da nossa casa falei claro vou estar lá amanhã de manhã você faz bandagem bandagem igual do box claro mas eu não tinha mãe fazia do MME aquela nossa que é menos bandagem então desliguei o telefone Naomi minha filha vem cá faz a mão minha filha cara fiquei duas horas ali YouTube fazendo igualzinha do box olha só a loucura de novo meu filho novo meu filho de novo como é que você tá sentindo a pressão porque eu nunca gostei de fazer a mão porque eu não gosto de dar pressão na mão dos outros não sei se aperta demais aperta de menos nos eventos sempre tem o cara alguém que faz da comissão atlética o coach faz ou o cara da comissão atlética não o cara da comissão atlética faz lá e fica à vontade e fica bom o cara já faz isso aqui fiz falei puta beleza tá bom o nome tá bom pai falei perfeito no outro dia tô lá oito horas da manhã na casa do Mike tenso falei meu Deus do céu como é que vai ser isso aqui chega ele botinha preta falei caralho tudo aquilo que você vê quando é criança vai olhando assim fala é o cara que loucura pô um monte de gente atrás filho na garagem uma garagem mas o filho nunca tinha visto o pai treinar 15 anos imagina o filho nunca tinha visto o pai treinar boxe peguei e fiz a mão do Mike eu suava suava meu Deus do céu tá boa ele tá boa falei passei no trecho passou no trecho passou no trecho tá boa tá boa perfeito agora é com mais comecei a fazer com ele obrigado youtube santo youtube vambora fiz o treino pra ele começou papap um dois papap movimenta papap deu cinco minutos cinco minutos ele abriu o bico imagina quantos anos ele tava ali 54 hoje ele tinha 54 hoje ele tá com 56 acho que tinha menos 53 53 pra 54 é isso mesmo é que ele faz com 53 depois seis meses sete meses ele fez 54 daí fiz o treino tal ele ficou cansado muito cansado muito cansado assim todo mundo apavorado chegou na pressão falei cara fez forte falei caraca é o Tyson é o Tyson tu vai falar o que assim tu vai falar o que pro Tyson daí terminou ele tá bom tá bom tá bom todo mundo apavorado os filhos orgulhosos tipo caralho meu pai saíram da garagem eu fiquei sozinho ali peguei equipamento eu queria só sair dali deixar o momento da família só assim tem o momento de celebrar tem o momento de viver com a família eu faço isso nas lutas também termino a luta eu não saio comemorar com os atletas assim tá com a família deixo eles com a família acho que aquele é o tempo do atleta com a família sempre fiz isso faço até hoje daí terminou ali foi uma vitória pro Tyson quebrou todos esses 15 anos que ele não fazia manopla foi pra dentro eu tô na garagem falei puta perfeito foi bom o cara gostou assim deu pra ver que ele ficou feliz peguei o pamentinho tô indo pro carro Rafael 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 eles chamam ele Rafael Rafael ele suando assim correndo assim pode vir amanhã eu falei pô lógico e nisso a gente tá faz quase 3 anos que massa quando eu fiz isso peguei e liguei pro Pedro na hora lembra que eu peguei e liguei no carro falei campeão você tem ideia acabei de fazer escolinha pra eles não dei noção o cara gostou porque ali não era eu já tremei grandes campeões mas é o Tyson é um cara que a gente viu pequeno assim e a partir daquele dia a gente ficou até hoje grandes negócios acontecendo por causa dele ele trouxe grandes coisas pra academia a mídia da academia ficou muito forte pegou um outro público a Karine fazia o café pra ele a Karine fazia o churrasco lá o Negabete fazia o churrasco o Negabete fazia o churrasco o Negabete fazia o churrasco pra ele sim o Verdun na verdade me introduziu nessa galera assim meu professor e os caras acabou que fiz uma grande amizade viajei com ele várias vezes fui pro Bahamas fui pra Las Vegas ficou na casa dele quando eu vou pra Las Vegas e ficou uma grande amizade que o Sportman e depois dessa manopla ele falou puto acho que eu quero voltar a lutar quero fazer um peguinho ali já acho que eu posso acho que eu posso acho que eu posso o Rob falou ele quer voltar a lutar mas o que? não disse ser o treinador dele eu falei é mesmo ele fez uma luta com o Roy Jones Jr foi uma grande luta deu um show pousar 55 anos 54 quando ele fez luta foi um show a galera ficou apavorada e foi realmente na minha carreira como treinador acho que eu tive grandes momentos na carreira e essa com certeza até agora com 49 anos acho que é uma das principais não sei o que vai acontecer daqui pra frente quantos campeões a gente vai estar fazendo que virão mas até agora com certeza um grande ponto da carreira foi poder mostrar o teu trabalho pra aquele que foi o nosso herói desde a juventura e sou muito grato ao Mike muito grato todas as portas que ele abriu fez questão de abrir sabe de fazer a manopla só ele que faz eu viajava com as lutas né tô viajando Mike não vou poder ir não tem problema manda alguém eu mandava alguém ele só queria que tivesse alguém lá pra segurar o saco pra ele não vou fazer a manopla manopla só com o Rafael o Rafael coloca a manopla o Rafael o Rafael faz minha mão o Rafael bota minha luva o Rafael bota meu capacete o Rafael dá o tempo o Rafael dá a coordenação pros amigos que vieram pra ajudar cortou todo mundo falou não é ele que deixa ele fazer deixa ele falar do jeito que ele fala comigo que eu tô gostando tá aí até hoje grava vídeos na academia grava comerciais quantos views teve aquele vídeo o primeiro vídeo que saiu 2.5 bilhões de views meu Deus imagina que loucura 2.5 bilhões de views 5 segundos de vídeo 5 segundos de segundinha que ele tá I'm back que ele faz I'm back 5.5 bi chegou a tomar umas pancadinhas já né cara virou a boca fazer spike o cara fica feliz quando eu contracenei com ele lá no filme ele me deu um soco na pelvis o cara fica feliz você sabe onde é que fica a pelvis não a pelvis tá bom quem não sabe a pelvis a pelvis e no nariz pegou de raspão tem aquela cena assim ele me deu mas eu fiquei feliz tô bem é mas no nariz é quebrando o nariz eu tenho certeza pegou muito de raspão mas na pelvis pegou legal é um jeição não brincando é um cara sensacional um cara sensacional um cara que quietão quietão se ele gosta de você ele vai te tratando de se ele não gosta ele vai te mostrar na cara que ele não gosta de você eu lembro que chegou um cara muito amigo dele lá que ajudou no treino que era o Billy é um cara que conhece ele desde a época do Cans da Mata o Cans da Mata foi o professor primeiro mestre do Mike que tirou o Mike da rua levou pra dentro de casa adotou o Mike com 12 anos com 12 anos o Mike tinha 95 quilos daí com 14 ele virou um grande campeão que foi até proibido de lutar boxe em Nova York na área porque eles achavam que ele não tinha 14 anos de idade esse cara também tinha idade ele nocauteava todo mundo com 14 anos foi proibido de lutar na área de Nova York porque eles achavam que ele era muito agressivo era gato não tinha idade que era gato e o Billy que é um cara que treinou na época do Cans da Mata foi lá pra ajudar a gente nesse campo que era um amigo do Mike que conhecia ele desde pequeno que tava ali pra relembrar o Mike quem o Mike era mas assim uma forma mais espiritual eu era físico emocionário vamos lá e ele era a parte de lembrar a história chega o Billy grande amigo meu e eu perguntando pro Billy o Mike lá no canto primeiro dia que eu vi o Billy na academia eu já tava fazendo trabalho com o Mike de um mês daí ele chegou deu o Billy me diga o que você acha que a gente tem que fazer com o Mike e o Mike lá no canto e o Billy não acho que a gente tem que fazer isso assim vai ser bom pra ele porque ele gosta disso disso eu vejo o Mike Billy o Billy chamou o Billy e o Billy veio eu vejo ele no canto e falo com o Billy devolta o Billy assim o Mike falou pra fazer do teu jeito ele não queria influência porque ele queria fazer uma coisa nova olha que bacana a mente é aberta não deixa ele fazer assim que tá legal então deu a liberdade de fazer o trabalho e só treina de cueca só treina de cueca e tá tudo bem só treina de cueca o pecão ali o guri pulado e aí caralho faz pêndulo é o guri do Mike é o guri do Mike é o guri do Mike imagina faz pêndulo faz pêndulo faz pêndulo que viagem mas ele nunca te falou porque é essa manhã não, mas daí eu nem quero saber deixa o cara liberdade é total e foi muito legal qual outra mania que ele tem sempre com a mão esquerda então tudo que toda vez que eu ia colocar a mandagem nele que eu coloco a mandagem nele é na mão esquerda primeiro porque ele aprendeu com o Kasnamato que o jab é a principal arma que você tem numa luta e pra relembrar desde o colocar a mandagem até o final que ele tinha que usar a mão esquerda dele olha que psicopatia até hoje não é de nada você vai fazer já vou na mão esquerda direto já sabe é a mandagem é a mão esquerda negócio de água tem alguma coisa com a água alguma coisa assim com água ele não bebe água durante o treino faz pôr depois o treino e bem mas não bebe só fumo o cigarrinho dele que inclusive a marca Tyson 2.0 agora é Tyson um ponto dois pontos mais antes era Tyson Ranch Tyson Ranch a gente começou a treinar na Tyson Ranch daí virou separou com o Rob na separação não tá mais lá não é mais o mesmo local não acho que não é mais ali mesmo ele tá treinando na minha academia agora fechou a dele agora você não é comigo tá rolando o Hotbox tava rolando direto o Hotbox eu fiz a minha eu fiz alguma coisa com ele que todo mundo se escala pra ir lá só Celebrity só Celebrity não fala bem não não vamos mudar de assunto fala bem mas a galera que quer saber essa história porque é uma coisa imagina é uma coisa assim quem é que tu admira muito um cara que tu admira muito esse cara é sua fãzão a fã dá um beijo dá um beijo dá um beijo já virou quarentão 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 depois eu já tava quarentão 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 fala aí acho que o Will Smith imagina o Will Smith vir aqui por exemplo no nosso podcast entendeu ou ele te pedir não eu quero que tu me agencie dando um exemplo dá um exemplo o Will Smith chegar pra gente eu quero que tu me agencie a partir de hoje imagina é a mesma coisa eu quero que tu me treine imagina tá louco e ver celebridades que iam assistir os treinos que ficavam tanto quanto eu eu falo pô se esses caras são tão famosos ficam assim todo mundo vê que fica diferente na vez do Mike ah isso que é Jay Fox Jay Fox aquele bad boy do basquete o Dennis Rodman que era o primeiro tatuadão eu vi os caras Halle Berry Halle Berry foi lá aquele coach que é o cara que fez o maior coach que tem o grandão aquele que foi lá uma vez também aquele coach que é bem conhecido que é grandão ele é grande Tony Robson Tony Robson coach life coach a gente foi lá o Verdun conheci o Verdun dois dias ele me levou pra conhecer o Mike Tyson imagina que legal o Marco Luke caraca vocês foram naquela viagem eu não sabia que o Ian tava tava lá tava cara eu cheguei lá daí a gente passa na frente do Hotbox do podcast eu olhei assim falei caramba o Mike Tyson chegou pra mim sabe aquela hora que tu não sabe nem os dedos que você tem fotinho com ele tem bota bota na edição bota a fotinho que maneiro aí eu cheguei ali cara aí tava fazendo ele foi lá conversar com a gente e tal e aí o Luke tava de musta ele gosta muito de comediante e tal e o Luke me deu uma GoPro e falou filma tudo é conteúdo vou soltar na altas horas e aí eu ali bem mirradinho magrinho filmando sem saber se podia filmar dá dois minutos ele fala o que que esse cara tá filmando aí aí eu mas daí eu vi que ele deu de cantinho uma risadinha porque viu que eu fiquei desesperado aí deu uma risadinha de cantinho abaixei assim pra falar com ele foi gente boa pra caramba e aí tinha um senhor ali com ele troquei uma ideia fiquei trocando ideia com o senhor o senhor era filho do Kennedy do ex-presidente JF Kennedy é as pessoas frequentavam o trem dele eu troquei uma ideia com o cara uma coisa do ex-presidente uma vez assim que contrataram uma empresa pra filmar todo o camp dele uma empresa e o diretor era um inglês meio chatinho e ficava todo quanto é treino tipo 10 câmeras em cima então subia tudo desde a filmar desde a fazer tudo desde fazer a mão até o final os comentários que a gente tava conversando filmavam tudo daí um dia eu terminei de fazer a mão no mic vamos arrumar começou a fazer e tal e deu dois socos pô puta eu não quero fazer hoje pô puta não tá afim tirou a luva hoje não tô afim eu tirei a luva tirei a luva falou não não o mic não quer fazer ele é estrela tirei esse não quer mesmo tirei ele vai lá e deita no sofazão tinha um sofazão lembra eu me lembro um sofazão tipo não vou mais treinar e os caras desesperados tipo pô a gente precisa desse conteúdo diária imagina diária diária caminhão lá fora aqueles caminhões assim imagina que não é cinema cinema é outro nível é outro nível de filmagem né outro nível tá lá ele deitado muito semelhante aqui muito semelhante aqui muito parecido quatro câmeras cada um com a sua ele deita e pô não vou não vou não vou pá beleza o mic não vai eu já pô não vai vai se ter treino o mic já desacorçoado eu vejo o diretor falando com o assistente do mic o Troy o Troy o cara não quer não quer né toca o telefone o Troy só um minuto vai lá pro mic olha o mic telefone tua mulher a Kiki não tá ele deitado aqui vamos terminar essa merda eu não sei o que a mulher dele falou eu decidi o Rob ter ligado pra mulher alguma coisa assim só sei que foi aqui que fez ele terminar ele falou vamos terminar essa merda tipo ele não queria filmar porque ele tava pra ficar quieto fazer o negocinho dele fazer uma coisinha mais humida ele é vegetariano mesmo? é isso ele não come carne não o tempo que eu de comer junto assim eu não vi ele comer carne não é que ele não comeu a nossa carne é que ele não comeu mas acho que não é muito da carne não ele é bem uma dietinha bem regradível ele comia muita uva lembra ele me levava muita uva uva verde adorava uva ficava comendo só uva uma vez quando eu fiz aquela brincadeira com ele Ricardo bota as imagens eu chegando no escritório dele e fiz uma brincadeira lá de chegar e deu um socão na cara foi uma vez que a gente fez uma vez só ele tava sentado quando eu cheguei vendo o filmezinho dele de bicho que ele gosta de ver os bichinhos ele gosta de ver o jeito que os animais se comportam como se o jeito que eles se convivem e aí eu peguei e aí como é que tá daí eu tive uma ideia no caminho eu vou fazer uma brincadeira ele pegou assim mandou um negocinho dele assim não, não, não obrigado não, não eu vou fazer uma brincadeira vai ser legal ele falou tá, vamos fazer o que tu quer que eu faça eu não vou chegar de bicicleta ali e tu pega me dá um socão só isso é só isso vai lá e aconteceu mesmo Ricardo bota lá o vídeo bota o vídeo e tá com ele a sensação de que uma vez eu falei qual que foi a coisa mais incrível que aconteceu na tua vida ele falou nunca precisei me apresentar pra ninguém olha só que loucura parece eu no Brasil é o Minotauro é o Minotauro é o Chogon nunca precisei me apresentar pra ninguém isso aí é sensacional olha que loucura imagina que loucura nunca me apresentei pra ninguém oi, tudo bom oi, tudo bom oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi é a introdução é a introdução da saída tá abrindo a porta já tá abrindo a porta aí 70 a 30 já passou a 70 a 30 eu ia fazer uma introduçãozinha assim eu vou te ensinar pra te aprender entendeu eu queria agradecer muito o Messi só que o Pero é quase não é esquecido tem uns 4 aí que não teve o manual ai meu Deus a gente tem o nosso a gente começou na real o Messi começou junto o manual do Cagalhão a gente tem o manual do Cagalhão no programa tem? tem, claro é assim a gente faz o manual do Cagalhão e cada convidado tem o direito a fazer o seu parágrafo a sua frase e aí tem alguns exemplos ali a página 1 a página 1 a página 1 a página do Tito para os caras tem que ser o manual do Tito Ortiz que é a historinha como é que foi a historinha? segunda-feira eu começo dos anjos de agosto dos anjos de botou segunda-feira eu começo daí conversar no meio do treino fazer a casinha então tem vários exemplos né Messi para cada um o Paulinho Serra que é comediante comediante também o Ítalo Sena a Cris Ciborgue vou ter esquecido o protetor ah o 2.0 vai ser não, não, já tem já tem a página do Mestre agora estamos indo para 3 vamos abrir a 3 agora é, vamos abrir a 3 é, ele põe aí depois a gente abre a 3 vai ser a 3.0 então bota lá esqueci o protetor tio não, mas já teve já botaram? já a Cris Ciborgue ali a dela Cris? a Cris é essa o protetor local vou botar então podia ser não, pode ser da vida também mesmo não precisa ser só no treino pode ser qualquer situação né, situação que chamar no manual pode sair de cima mais cedo ah, preciso mais tempo tive imprevisto essa é boa é, tenho várias de imprevisto eu gostei dessa vamos pensar assim o Mestre Jacaré botou também ali que o Mestre colocou tô machucado tô machucado esqueci minha luva popó ah, o popó teve aí também faz tempo que eu não treino faz tempo que eu não treino faz tempo que eu não treino é, bá Deus acho que vou começar numa aula de como é que é como poderia ser né acho que vou precisar de tempo para os ah é mesmo? acho que sim essa me pegou na próxima só não me machuca só não me machuca essa foi o preciso pegar minha filha preciso pegar minha filha no colégio tem ou não? não tem então é essa porque eu tenho duas preciso pegar minha filha no colégio mais cedo essa eu perdão usa bastante é verdade eu uso o papel que eu uso mesmo essa aí para qualquer desculpa de de várias coisas eu lembro de falar tinha na época no treino da chutebox que era sparring todo dia pô, o manual era de exército e todo mundo tinha uma paginazinha todo mundo era muito forte essa página real foi escrita naqueles tempos que todo mundo os grandes já passaram uma dessa aí um dia esse cara é o legal do treino estou muito feliz de estar aqui obrigado de volta sabe o carinho ter por você irmão da vida melhor amigo a Kings de MMA deve muito para você eu falo todo o coração toda vez a gente se vê sabe a escola as amizades que nós fizemos todo dia uma coisa muito forte e ver isso aqui hoje para nós é uma realização muito grande muito feliz de estar aqui com você sabendo que o trabalho que vocês estão fazendo aqui está sensacional não é qualquer um que chega com essa energia nós as conhecemos há muito tempo as pessoas que trabalham com o governo também tem que se sentir orgulhosos de estar fazendo parte desse trabalho um trabalho que começou há muito tempo atrás e essa equipe que está aqui é uma equipe muito fera todos vocês aqui são muito fera o tratamento de vocês aqui é uma coisa diferenciada e a vida é feita de energia eu acho que o que vale no final vai ser assim relembrar tudo isso daqui mas falar nesse momento tanta energia estava ali como está aqui e que Deus abençoe vocês obrigado não sou e fruta te quero mais um aí muito obrigado pela audiência muito obrigado chegou agora chegou a família Cordeira acabou na real acabou porque a Lu fez o sinalzinho ali já deu o saquinho fez o sinalzinho ali tá bom falaram demais estava com saudade muito obrigado muito obrigado pessoal tamo junto aí mais um episódio muito esse não foi especial foi muito especial né nem me viu se me viu me confundiu ei 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 Obrigado.